E aí galera, vou compartilhar com vocês agora o mod Loader, esse mod Loader já é conhecido por várias pessoas, com ele será possível vocês fazerem instalações aí no seu GTA San Andreas, sem alterar nenhum arquivo original, você nem vai precisar fazer backup dependendo da instalação que você fizer, com este mod Loader que eu vou estar explicando o tutorial de instalação, você vai poder deixar o seu GTA igual ao meu GTA, que o pessoal conhece como GTA fodástico, então eu vou estar postando várias coisas logo em seguida para vocês poderiam estar utilizando com este mod Loader, aqui ó, tá, então vocês prestem atenção da forma que eu instalo né, você pode instalar da forma que você quiser, mas eu vou dar uma explicação aqui de como você vai poder estar instalando certinho, bonitinho, com este mod você vai poder instalar tudo, desde Cleomods, arquivos de Cleomods, até texturas, animações, tudo, tudo, veículos, tudo que for possível instalar, tá, vai ter algum arquivo ou outro que o mod Loader não vai reconhecer, mas não é nada grave, coisa básica, vou estar explicando aí para vocês direitinho, então prestem bem atenção no tutorial de instalação e logo em seguida eu vou estar mandando tudo o que tem no meu GTA, por exemplo, todas as texturas que eu tenho aqui no meu PC eu vou estar publicando aí no blog para vocês ir baixando e instalando direitinho dentro do mod Loader, tá, que vocês vão estar utilizando, que é o melhor mod que tem no momento para instalação aí para você poder tornar seu GTA San Andreas, então só com ele mesmo que é, vai ser possível fazer algumas coisinhas aí sem muitos erros, tá, então vamos lá, vamos começar aqui o tutorial, então a primeira coisa que vocês tem que ter é o GTA San Andreas original, tá, então quem não tem o GTA San Andreas pode estar baixando aí no meu blog que eu tenho aqui o GTA San Andreas original, vocês podem estar baixando ele em partes ou uma parte zipada, tem o vídeo tutorial, tá, de instalação, vocês cliquem aqui, vejam o vídeo tutorial, porque tem uns arquivos tanto no ripada aqui ou em parte, você vai ter que deletar uns arquivos do jogo, ó, esses arquivos, você tem que deletar que são os arquivos de launch e baixar um novo e instalar no seu GTA San Andreas novo aí para poder funcionar e funcionar também o salve game direitinho, vocês vejam o vídeo tutorial, tá, então vamos criar aqui ó, uma nova pasta se você já tiver um GTA instalado, como eu já tenho aqui ó, deixa eu ver na onde ó, eu já tenho um GTA San Andreas original, quando eu falo original significa virgem, um GTA limpo, sem modificações, tá aqui ó, GTA San Andreas original, ó, virgem ó, não tem modificação nenhuma, ele nem, nem vem, esse daqui, deixa eu copiar ele aqui ó, eu vou copiar, tá, você pode copiar quantas vezes você quiser esses arquivos ó, do seu GTA San Andreas aí ó, tá, pode criar quantas pastas você quiser e colocar dentro que ele vai abrir, o jogo vai iniciar normalmente, tá, então veja o vídeo tutorial, se você já tem o GTA original só faça uma cópia dele, então cria uma nova pasta aqui ó, nova pasta, coloca aí um nome qualquer aí, renomei um nome pra você identificar ó, vou colocar aqui ó, GTA gta sandras de teste, que eu vou fazer o teste aqui, que eu vou fazer o teste aqui, de instalação do modulo other, e vou abrir a pasta, vou copiar todos os arquivos do GTA sandras original, copiar e colar, e vou guardar o outro, o outro, o outro, o outro, e vou guardar o outro aqui ó, esse outro aqui como backup, tá, que é o outro arquivo, então tá aqui o GTA sandras original, tá, esses dois arquivos aqui, aquele GGM lá, não tem nada a ver, isso aqui não vem com o jogo não, tá, você pode tá iniciando aí pra verificar se tá tudo ok, funcionando, vou recomendar aí também pro pessoal, ver aquele meu vídeo de aumentar o desempenho do seu PC, pra quem ainda não viu, veja aí o vídeo, tá, ó, tá funcionando aqui o GTA sandras, tudo ok, ok ó, funcionando aí, certo, não tem nada editado, virgem, quero que vocês vejam esse vídeo aqui ó, deixa eu colocar aqui ó, se você vir aqui no blog, aqui em qualquer lugar do blog tem, em algum lugar do blog tem, ó, por exemplo, na seção de nb séries ó, skins aqui ó, nb séries, tem este vídeo aqui, eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui ó, aumente o desempenho do seu PC ó, este vídeo ó, pra quem não viu ainda, eu quero que veja ó, tutorial básico de configuração ó, para mais desempenho no seu PC ó, vejam este vídeo, que eu vou ensinando aqui no vídeo, a você aumentar o desempenho do seu PC, tá, vai ajudar ó, fazer as configurações aí do, do painel de controle, para aumentar o desempenho, vai te ajudar também mais a rodar aí os bagulho aí do GTA sandra ó, você faz alterações aqui no painel de controle ó, coloca tudo, tudo no modo desempenho, tá, vou até desligar isso aqui, para facilitar aqui a explicação ó, vocês vão alterar, colocar tudo no modo desempenho, veja o vídeo tutorial lá, que eu explico melhor, não vou perder muito tempo aqui não, ok, tá aqui o GTA sandras, certo, agora vocês vão fazer o download aí ó, vai ter o link aí na descrição do vídeo, você será encaminhado para esta página aqui ó, mod loader, a versão que eu estou gravando é essa aqui, a última de todas, no momento deste vídeo aqui, na data deste vídeo, caso tiver a outra mais superior, tipo o 2.5 por exemplo, vocês podem ir instalando sempre a mais atualizada, a mais atualizada no momento é essa aqui ó, 0.2.4, certo, vocês vão ver aqui mais embaixo ó, download, baixem somente este primeiro aqui, segundo aqui ó, não precisa baixar não, só a mesma coisa, mas não precisa baixar não, vamos baixar este aqui para o modo normal, básico que eu vou estar explicando aí ó, tá, aqui ó, feito o download, você abaixo do modo loader vai ter o link também para você estar baixando esse excelente asiloado, ele é recomendado instalar né, é recomendado instalar, temos aqui as versões ó, você clica aqui na opção download ó, clica no primeiro que é o mais atualizado, que ele vai ajudar a carregar alguns arquivos no seu GTA sandras, tá, o mod loader, ele funciona sempre, sem esse Azi aqui, tá, mas é recomendável que tenha um Azi também, então vamos colocar tudo, se está recomendando né, temos aqui ó, as duas pastas, extraia com o programa WinRAR, tá, extrair, ok, pra que isso aqui desse tamanho, extraiu aqui ó, extraiu o silente Azi, ok, vamos instalar aqui ó, o mod loader, você abre a pasta ó, olha aqui a pasta, do mod loader, você só vai copiar apenas este arquivo, copiar a pasta ó, mod loader e colar dentro do GTA sandras, depois você copia somente este outro aqui ó, ponto Azi ó, mod loader, copiar e colar, tem aqui os arquivos de texto, para você ler, leiam como eu sempre falo, leiam porque aqui explica aqui como fazer a instalação tudinho, tá, as instalações corretas, como instalar veículos e tudo mais, eu vou explicar do meu jeito aqui um básico, mas vocês podem estar testando da maneira de vocês, então ó, tem um outro arquivo aqui que já está em inglês, mas tem aqui ó, tem tudo em português ó, isso que é bacana ó, mod loader ó, que aqui está falando ó, tá, é necessário que tem um link, que é o link que eu acabei de fazer o download do mod do Azi Loader, que é esse aqui ó, silente Azi Loader, e é isso aí, então vamos instalar aqui ó, silente, temos aqui ó, aqui ó, tem um arquivo para você ler, está tudo em inglês, qualquer coisa você pode traduzir né, selecionando tudo aqui, copiar, vai lá no Google lá, no Google Translader, cadê ó, clica aqui, tradutor, cola aqui, detectar idioma, português, aí você pode estar lendo ó, tá, maior compatibilidade, não sei o que, não sei o que lá, é bom você ler isso aqui tudo ó, créditos e tudo do pessoal, tá, você entender melhor o funcionamento, então aqui, você vai copiar essas duas pastinhas, copiar e colar, e depois esses outros dois aqui ó, copiar e colar, substitua ó, o tamanho é maior, substitua, de boa, já era, e agora você vai precisar ter o livraria Cleo, deixa eu ver se eu tenho aqui ó, bom, eu sempre recomendo o 4.1 aqui ó, copiar, colar, vou deixar aí na descrição também o download de tudo, bonitinho, então tá aqui ó, livraria Cleo 4.1, é o que eu uso, você pode instalar o livraria Cleo 2, 3, o que você quiser, aliás, Cleo 4.1, 4.2, 4.3 e aí por diante, mas eu recomendo o 4.1, porque é o que menos trava, tá, com os mods aí que eu já postei tudo aí, tudo testado bonitinho, livraria Cleo 4.1, então vamos lá, vamos instalar aqui o livraria aqui ó, dois cliques, executar, esse aqui, pode selecionar, próximo, eu vou instalar aqui ó, na pasta GTA San Andreas de teste ó, tá vendo ó, o nome da pasta aqui ó, esse arquivo aqui, então vamos selecionar ó, ele tá na área de trabalho, que é o desktop, ó, já tô na área de trabalho, então ele vai tá aqui embaixo ó, desce, 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 cadê, agora é só procurar aqui ó, vai subindo, aqui ó, GTA San Andreas, teste, tá vendo aqui ó, é o mesmo, ó, encontrou, ok, next, Summit Builder, continua, instalar, e fecha, olha aí, vou deixar também aí, esse Summit Builder aí, pra você instalar, que é isso aqui ó, se pedir, caso, começar a encrencar também, na hora de instalar, eu vou deixar, se daqui você, pra quem cria Cleo mods né, como eu aqui, então, pode tá usando Summit Builder aí, mas caso pedir né, se, quando você for instalar o livraria, se não pedir, você vai, deixa quieto mesmo, pode ir, de boa que vai rodar tudo ó, instalou ó, criou uma nova pasta Cleo, tudo ó, ok, e tá aqui ó, beleza, vamos começar aqui, aqui ó, já tá tudo pronto, vamos começar aqui, a instalar as coisas aqui ó, vamos começar pelos mais fáceis aqui ó, vamos começar logo pelas texturas, vou explicar as texturas, as, pra começar, é o seguinte aqui ó, vamos verificar se tá funcionando primeiro aqui, o Loa de Moda aqui ó, então, quando você iniciar o jogo, inicia aí o jogo ó, rapidinho, tá vendo que começou mais rápido o jogo? não sei se vocês repararam, se vocês fizerem aquele esquema lá, que eu tô mandando vocês verem lá no, 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 no vídeo que aumenta o desempenho, vai deixar seu GTA rápido desse jeito aqui ó, vou até ativar aqui o, o Frames pra vocês verem ó, por isso que eu tô recomendando vocês verem ó, olha aqui ó, o Frames aqui ó, FPS por segundo, livraria Cleo 4, funcionando ó, 4.1, vocês vêm no opções, e vai aparecer essa nova opção ó, Mod Configuration, que é o, configuração do mod, esse aqui é o do mod Low Adel, pode entrar aqui ó, vai ter as coisas aqui, certo? ó, aqui tá vazio ó, não há mods instalados e tudo mais, então aqui é o seguinte, o Enable Login, pode deixar tudo ativado, tá? o, 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 o máximo de, o D-log, Aqui você pode aumentar para 100 MB mesmo Não existe nenhum tutorial explicando as funções exatamente Eu também não tenho a certeza do que vai fazer isso aqui Porque não tem nos arquivos tutoriais lá falando Se alguém manjar 100% a função desses 3 primeiros ícones aqui Pode estar me avisando aí nos comentários Eu coloco a explicação na descrição do vídeo Então está aí A função exatamente correta Se os autores estiverem vendo o vídeo Fala aí no comentário a função de cada um Quando ativa e desativa Alguma coisa relacionada ao carregamento dos mods que são adicionados Essa quarta opção, Refresh Modificações Ele dá um Reset Que eu vou estar usando e explicando em que momento você vai dar esse Reset Aqui automaticamente ele faz o Reset Que é o Refresh Que está o mesmo desse outro aqui Só que ele faz sozinho Toda vez que você der um Load Game Ele vai automaticamente carregar todos os mods adicionados na pasta Load Mods E aqui é o Modificações Que são os mods que você vai adicionando Como eu não adicionei nenhum Olha, está vazio Não mods instalado Então vamos sair Já sei que o AdMod está funcionando Vamos começar instalando aqui Eu posso começar pela textura de aves ou textura Eu já deixei algumas coisinhas aqui só para demonstrar mesmo Então abre a pasta Load Mods Eu vou instalar aqui o Project Oblivion Que é o Novas Árvores Nova Vegetação Então Primeira coisa vocês vão abrir aí Quando eu começar a postar todas as minhas texturas em mods Já vou deixar no esquema Para vocês poderem estar adicionando aqui ao Load Mods Como por exemplo aqui Aqui tem um Launch Vocês sempre olhem Toda vez que você vai fazer download de alguma coisa Sempre olhem como está dentro das pastas Para ver se está tudo certo Porque tem coisa que não pode ser adicionado Então vamos ver aqui Um Launch Opcional Isso aqui é caso o seu GTA não inicie o jogo Ou comece a dar problema Você pode estar testando Aqui é opcional Então você não vai adicionar Aqui é o Mod Aqui tem algumas fotos Então já vi que Não vou colocar essa pasta direto Porque tem algumas coisinhas aqui Então já vamos entrando aqui na pasta Mods Quando eu postar os arquivos Vou deixar sempre assim Todos os mods e arquivos que eu já postei no meu blog Já estão prontos para serem adicionados ao load mod O pessoal que manja Já do load mod Já sabe como adicionar Porque eu faço assim Eu crio essa pasta aqui Adicione no GTA 3.mg Que é para o pessoal que utiliza o AllSys Que é aquele programinha Esse programinha aqui Para quem utiliza esse programinha AllSys Está vendo Então eu já deixo aqui Aqui são as texturas Das novas árvores Que serão adicionadas Que são arquivos DFF E TXD Que está aqui também Arquivo TXD E também arquivos de colisão Uma coisa que eu não me lembro É se o Este modulo ad Vai reconhecer o arquivo de colisão Isso eu não me lembro Tá Se ele reconhece ou não O DFF e o TXD Eu tenho certeza que ele reconhece Mas os de colisão eu não me lembro Tá Então Mas eu vou adicionar assim mesmo Então está aqui Aqui esses arquivos serão adicionados ao LOD MOAD E aqui a pasta GTA San Andreas Que eu vou deixar assim também Vou mandar tudo assim Pasta GTA San Andreas Quando você ver a pasta assim GTA San Andreas Você já vai saber Como deve ser adicionado dentro do jogo Está vendo Caso você não use o modulo ad Você vai substituir a pasta data E a pasta models Que é novas gramas Models grass Que é as gramas Na pasta data Ele vai alterar Alguns arquivos E vai alterar O mapa Só que aqui É o seguinte Como ele O melhor jeito Para vocês Estar instalando Essa nova vegetação Aqui Vocês vão ter que prestar muita atenção Por causa desse arquivo data Aqui GTA Ponto data Ele é um arquivo Ponto data Propriedades Alterar Abrir como bloco de notas Para quem quiser alterar ele Vocês vão precisar E ele é um arquivo data Esse arquivo aqui É responsável pelo funcionamento Do GTA Ele faz carregar tudo Que tem na pasta models E na pasta data Ele é um dos principais arquivos Então vamos fazer o seguinte Já sei o que tem aqui Prestem atenção A forma que eu vou instalar As árvores Vamos ver uma melhor forma Primeiro você vai criar Uma pasta Nova pasta Onde você vai apenas Instalar As texturas Das árvores Então vou criar aqui Arquivos Arvores Aqui é para mim Poder identificar Que nesta pasta Vai ter apenas Os arquivos Das árvores Que é As texturas Vocês só vão Adicionar Somente As texturas Das árvores Somente textura De árvores Então abra a pasta Vem aqui O que Era para adicionar No GTA 3.mg Aqui Selecione Todas essas texturas Aqui Clica aqui E seleciona Tudo Ou você vem aqui Organizar E selecionar Tudo Tanto faz Copiar E cola Dentro aqui Da nova pasta Cola Ok Colou Beleza Agora Agora Tem a pasta Tem a pasta Essa pasta GTA A melhor forma Para você ter O controle Do que você está Instalando No mod Loader A melhor forma É o seguinte Vamos criar Vamos criar Uma pasta Chamada Data Então vamos criar Aqui Nova pasta Vamos colocar aqui Tudo em letra Maiúscula Para poder Identificar Data Lembrando Que Quando você for Escrever Não coloque Hífens Ou Aqueles pontinhos Tipo árvores Está vendo Aqui eu escrevi Ávores Eu não coloquei o acento No ar Porque o Lord Moad Não reconhece Hífens Os pontos De acento Circunflex E tudo mais Escrevam apenas Sem Só em letras Mesmo Que estão no alfabético Não adicione pontos Ou aquele Tio Sabe O chapéuzinho Nas letras Escrevam normalmente Aqui sem nada Pasta data Repare que aqui Tem uma pasta data Também Não se preocupem Porque Esses dois arquivos Aqui Tem um pontinho Aqui na frente Está vendo Esse ponto final Que tem aqui na frente Volta aqui Esse ponto final Aqui Impede Que o Mod Load Seja Aliás Impede que o Mod Load Impede que essa pasta Aqui seja Reconhecido Pelo Mod Moad Então não mexam Nessas duas Pastas Aqui Nem o Profiles E nem o Data Não mexe em nada Aqui Todas as pastas Que não tiver Ponto aqui Ele vai reconhecer Essas duas aqui Ele não vai reconhecer Por causa do pontinho Tá Então É uma forma Que o Mod Moad Tem para poder carregar Para poder carregar os arquivos Certinho Então tem aqui Essa pasta data Ele vai reconhecer De boa Então Dentro da pasta data Você vai instalar Tudo que está aqui dentro No mesmo esquema Dessa outra pasta Aqui Tá Então tem aqui Vamos colocar Aqui Pasta data Vamos copiar Tudo Copiar E colar O que está acontecendo Aqui Aí Colar Como eu estou instalando No GTA San Andreas Original Então Eu não vou ter problema Com esse arquivo Aqui Se meu GTA Fosse Modificado Tipo Igual GTA ForDash Que é todo modificado E fosse Adicionar Esse arquivo data Dentro da pasta Moad Aqui Ele não iria iniciar Porque também É modificado Aqui no meu Ele não iria iniciar Aí Aí Eu vou tentar Vou tentar explicar Então 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 vamos lá Então tá aqui Árvores Pasta data Copiei tudo Beleza Pasta models Que é as gramas Então eu vou criar Aqui uma nova pasta models Aqui ó Nova pasta Models E E vou colocar O que tem aqui Na pasta models Aqui ó Copiar Colar Pronto E já está aí Tá pronto já O arquivo das árvores Aqui as texturas Mapas Todos os arquivos Esse data Esse data aqui Eu vou deixar Porque meu GTA Sanders Original Ele vem Pra você Alterar Somente no GTA Sanders Original Mesmo Tá Se for em GTA Modificado Não vai dar certo E as gramas Vamos testar aqui As árvores Pra ver se está funcionando Só iniciar um jogo Sempre que você Adicionar alguma coisa Nova Você testa Vamos lá Carregar um novo jogo Vamos logo direto Aqui Direto aí ó Já tem que aparecer E olha só Novas árvores Aqui ó Do projeto Oblivion Tá Esse projeto Oblivion Ele não altera 100% As árvores Que tem no jogo Tá Mas a maioria Uns 90% Ele altera Já é muito bom Novas árvores Novas gramas Muito boa A definição A textura Olha isso aqui Também Funcionando As plantinhas Aqui com Essas bolinhas amarelas Que legal Tá As texturas Estão muito boas Dica Uma dica Opções Você vai aqui No opções Ajustar vídeo Avançado Que está muito alto Se você colocar No baixo Ele desativa As gramas Isso daqui É pra quem tem Um computador fraco Aí ó Se começar a pesar Muito Tá vendo Sumiu as gramas Tá só Os arbustos Sumiu Tá Você que tem Um PC fraquinho Pode deixar No baixo Mesmo Agora você tem Um PC mais robusto Mais potente Vem aqui Ajustar vídeo Avançado E Aumenta Aqui ó Põe logo Muito alta Logo E ó Aparece tudo De novo Tá vendo As gramas Olha só Que legal Porque Esse Qualidade FX Ele Modifica as gramas E as sombras Dos veículos Portes E tudo Ele Também remove A sombra Ou coloca A sombra Tá Ó Vamos colocar Aqui no médio Pra ver Só Só pra ver Rapidinho Aqui ó Ó Médio ó E coloca Só algumas Coisas A sombra A sombra Do CJ Já mudou Virou Uma bola Tá vendo Ele equilibra Pra poder Funcionar Legal No seu GTA San Andreas Vou deixar No máximo Mesmo A sombra Do CJ Já voltou Ao normal Isso aqui É a sombra Original Do jogo Mesmo Beleza Agora vamos Dar uma olhadinha Aqui ó Mod Que aqui é O mod Load Mod Configuração Tudo Ativado Se Caso Você Quiser Durante O jogo Desativar As árvores É possível Tá Você vem aqui No modificações Vamos ver O que Vai acontecer Desativar Vamos ver Se vai dar Algum tilt Olha Volta Tudo original Tá Mas tem que Tomar cuidado Porque tem Alguns packs De árvores Que quando Você desativa Dependendo Da forma Que você Desinstalar Instalar Aí Na verdade Ele Pode bugar E ficar Branca As árvores Ficar Aqueles bugs Branco Tá Mas aqui Ficou tudo ok Porque Tá instalado No GTA Sanders Original Então os arquivos É tudo compatível Ok Vamos ativar De novo Opções Eu apenas Desativei As texturas Tá Ok As texturas Tá vendo Então Vamos ativar De novo Opções Modulo Modificações Modificações Arquivos Off Colocar On Que é ativado Aqui No de baixo Aqui É a prioridade De carregamento Tá normal Aqui Mediano 50% Então ele vai carregar Numa velocidade Mediana Se eu Você quer que As árvores Seja carregado Primeiro Do que tudo Quando eu colocar As texturas Aqui Eu explico De novo Isso aqui Calma aí Então Aqui as árvores Ativado Vamos Ativar Olha E volta Tudo ao normal As árvores Vamos ver O que acontece Se eu desativar A data Aqui no data Ele vai alterar A A posição Das árvores Mas aqui É mexido Apenas lá Em Sanfiero Aqui não tem Muita modificação Em Los Santos Aqui tá tudo original Mas Se eu for lá Pra Sanfiero Lá vai mudar Alguma coisinha Lá Então O bom É você ir testando Data Eu vou deixar Tudo ativado E no models É a grama Lembra que eu adicionei A grama Na pasta models Vai botar A grama original Vamos ver aqui Eu desativei Tá desativado Agora deixa eu ver Onde está a grama Eu desativei Parece que tá mesmo Opções Mods Aqui ele vai recarregar E o models Aqui eu vou ativar É parece que tá a mesma coisa Tá bom Importante que funcionou Tá tudo funcionando Tá tudo funcionando Então já estamos Tunando aí o GTA Beleza É vamos continuar aqui Conforme eu vou instalando Eu vou Explicando Bom as árvores Bom as árvores eu sei que tá funcionando Beleza Vamos colocar aqui As árvores já tá funcionando No GTA San Andreas Original Se você quiser instalar Essas árvores aqui No GTA Modificado Será necessário Você alterar Isso aqui Da pasta data Então vamos fazer o seguinte Vamos Vou remover daqui Quando eu postar Esse projeto Oblivion Aqui Eu vou Ajustar ele Direitinho Vou deixar ele no esquema Pra vocês instalar Então eu não vou deixar Esse arquivo aqui Eu não deixo Nos meus mods Esse arquivo data Aqui Eu Deixo Uma pasta Vou até recortar aqui Pra mim não esquecer Eu deixo Vou deixar aqui Um arquivo de texto Escrito Tutorial Vocês vão ler Vocês vão ter que Adicionar Eu removi aqui Do lado de mod Do lado de mod Aqui Esse arquivo data E vocês vão vir Aqui Esse aqui é o único Arquivo que eu vou pedir Pra vocês Alterarem Dentro da pasta Original do jogo Vocês vão vir aqui Na pasta original E abrir GTA data Abriu O GTA data Tá Deixa eu fechar Um pouquinho Aqui Que tá muito grande E Quando eu colocar Um arquivo de texto Aqui Eu vou falar Pra vocês Adicionar Algumas linhas Tá Que vocês vão Adicionar Essa linha Aqui Copiar Copiar E Colar Tá Tudo Tudo quanto é mod Que precisar Adicionar linha Aqui dentro Desse arquivo Data É só essa daqui Mesmo Que vai alterar Tem mais nada Aqui Só essa linha Vocês adicionem Essa linha Caso você já Tenha um GTA Modificado Então Eu adicionei A linha Essa linha Aqui vai fazer Aparecer Vegetação No fundo Da água Da Da praia Aquelas vegetação Que aparece na praia Essa linha É responsável Pra aparecer Ela Vamos lá Ver se ela Tá Então Todo o mod Que eu for Postando Aí Eu vou Verificar O funcionamento E Vou deixar No esquema Facinho Pra vocês Instalarem Vamos ver Se vai Tá Aqui Ele Adiciona Olha aqui Já apareceu Essa vegetação Aqui No fundo Do oceano Tá vendo Que ele vai carregar Um arquivo Um arquivo Do IMG Que vai ser Adicionado Aí Tá vendo Apareceu A vegetação Aqui E Ele também Adiciona Mais coisas Aí no mapa Se você Não colocar Essa linha Essa vegetação Aqui Não vai aparecer Tá Bom As árvores Eu já sei Que está funcionando Eu já Desativei Ela e ativei O jogo Funcionou Normalmente Tá Então Está sem A pasta Data Aqui Ok Pasta Mapa Tá Pode deixar Olha Ela vai alterar A Região De Las Vegas As árvores De Las Vegas Tá vendo Isso aqui É o que Controla O mapa De Las Vegas E o mapa De San Fierro Ele vai Alterar Também Então Esse daqui É o que Coloca As Algas Marinhas Aí Que eu acabei De demonstrar Levels Também Altera Aí A vegetação E aqui Também Altera A vegetação E aqui Tudo Altera Aqui você Coloca Deixa Tudo aí Você sabe Que Você tem Que saber Gravar O que você Está instalando Então Você sabe Que Tudo que Está aqui Já Controla As árvores Então Beleza As árvores Estão Funcionando Agora O próximo Para Passo É o Forever Que é Um Modo De texturas Que eu Vou Estar Postando Aí Que eu Vou Deixar No esquema Bonitinho Quem Já Tiver Pode Estar Instalando Aí Já Então Vamos Abrir E Ver O que Temos Aqui Banner Tudo Tem As fotos Vamos Abrindo Aqui GTA 3 E As texturas Então Vamos Lá Organizar Selecionar Tudo Copiar Ah Não Tem Que Criar Uma Nova Pasta Aqui Não Vou Colocar Texturas De Paredes Isso Aqui Vai Modificar As texturas Das Paredes Do Cenário Tá Das pistas Vai Alterar Então Vamos Criar Uma Pasta Aqui Tudo Separadinho Para Saber O que Estou Adicionando Então Vamos Arquivos De Colocar Texturas Mesmo Texturas Que Aqui As texturas Do Cenário E E Colar Tudo Aqui Agora Tem Um Porém Quando Eu Postar Quando Eu postar Essa textura Aqui Eu vou Deixar Tudo Separado Da Essas Texturas Aqui Eu vou Deixar Tudo Separadinho Que É Textura De Paredes E Textura De Árvores Porque Vários Packs De Texturas Alteram Também As Árvores Ou Seja Aqui Nesse Pack Que Acabei De Instalar De Textura O Arquivo Textura Também Vai Alterar Árvores Ou Seja Se Aqui Já Tem Árvores Instaladas No De Cima Então Ele Também Vai Carregar Árvores Aqui Quando Eu Postar As Texturas Eu Vou Deixar Aqui Duas Pastas Aqui Uma De Texturas De Cenário E Outra Pasta De Texturas De Árvores Porque Olha Só Eu Vou Selecionar Todas As Árvores Aqui Copiar E Arquivo Da Texturas E Colar Olha Aí Tá Vendo Já Pediu Para Substituir Aqui Tem Apenas Um Arquivo Repetido Que Já Tem Na Textura Das Árvores Lá Que Tá No Forever Que Até Maior Do Forever Aqui Forever GTA Forever Das Texturas Das Paredes Tá Vendo É Só Um Que Tem Nem Vou Copiar É Só Um Desfazer Só Que O Como Eu Disse O Projeto Oblivion 2010 Ele Não Altera 100% As Árvores Do Jogo Então Com Certeza Tem Bem Mais Arquivos De Texturas Aqui De Árvores Ó Vou Fazer Um Exemplo O Projeto Oblivion Ele Encontrou Só Um Arquivo Aqui Repetido Mas Na Verdade Tem Mais De Um Deixa Eu Ver Eu Tenho Aqui Um Completo Aqui É Ó Aqui É Só Arquivos Das Árvores 100% Do Jogo Eu Tenho Aqui Ó Uma Modificação De Todas As Árvores 100% Do Jogo Vou Colocar Aqui Dentro Dos Arquivos Ele Encontrou Sete Arquivos Aqui Tem Seis Então Mais Esse Aqui Sete Arquivos Que Ele Vai Modificar Se Eu Se Eu Adicionar Pode Ser Que Em Algum Local Do Jogo Se Eu Deixar Tipo As Duas Pastas Aqui Os Dois Arquivos Em Duas Passas Pode Ser Que Ele Reconheça Primeiro O Jogo Reconheça O Aliás O Mod Load Reconheça Primeiro Os Arquivos Das Árvores E Depois Os Arquivos Das Texturas Ou Ele Pode Reconhecer Primeiro Os Arquivos Da Textura E Depois Das Árvores Se Caso Reconhecer Primeiro Das Texturas Ele Ele Vai Adicionar Primeiro A Textura Da Árvore Que Está Aqui Nesta Pasta Textura O Que Pode Acontecer Bugar O Arquivo DDF Desta Outra Pasta Aqui O Arquivo DDF Ele Coloca A Estrutura 3D No Jogo E Esse Outro Arquivo Aqui O TXD Vai Colocar A Textura Que É A Imagem Das Folhas A Cor Né O Desenho Da Árvore Então Se Ele Reconhecer A Textura Do Arquivo Que Está Aqui Esse Outro Band Lantz Aqui Por Exemplo Ele Colocar O Band Lantz Do Arquivo De Textura Do Forever Em Cima Do Arquivo 3D Aqui Que Era Para Reconhecer Este Outro Band Lantz Aqui Ele Vai Bugar E Ficar Aquelas Aqueles Quadrado Branco Sabe Quadrado Branco Vocês Provavelmente Já Devem Ter Visto Tá Eu Vou Deixar Assim Mesmo Aqui Antes Mas Quando Eu For Postar Isso Aqui Eu Vou Organizar Todinho Bonitinho Vou Tirar Todas As Texturas De Árvore Que Tiver Aqui Colocar Numa Pasta Separado E Somente As Texturas De Ruas E Com As Paredes Tudo Numa Outra Pasta Separado Para Vocês Saberem O Lampes Lá Que Se Eu Não Me Engano Daqui Vai Alterar Só Os Pequenos Arbustos Pelo Que Eu Lembro Não Lembro Vamos Ver Como É Só Seis Arquivos Talvez Não Dê Muita Diferença Mas Depende Do Pack De Texturas Que Você Adicionar Tudo Varia Muito Então Eu Recomendo Ir Baixando O Que Eu For Postando E Você Vai Testando Textura Nos Interiores Não Modifica Nada Só As Texturas Do Cenário De Fora Mesmo Será Modificado Ah Faltou Aqui Um Faltou O Arquivo Para Tirar Leg Deixa Eu Ver Ó Tá Vendo Que O Cenário Tá Desaparecendo Ó As Texturas Já Mudou Tá Vendo Olha Só Qualidade Da Textura Mas O Cenário Tá Meio Que Desaparecendo Faltou Eu Instalar Lá O Bagulho Para Tirar Os Legs Se Caso Acontecer Isso Com Pessoal Iniciante Vocês Podem Pesquisar Ó Leg Resub De Que É Meu Nome Pronto Você Já Vai Encontrar Esse Primeiro Víde No Google Remoção De Legs E Travamentos No Seu GTA Sander Vejam Esse Vídeo Que Eu Dou Uma Explicação Boa Para Evitar Legs Será Encaminhado Para E Aqui Vai Ter Os Arquivos Aqui Ó Para Remoção De Legs Estreio Memória Fixo É Isso Aqui Que Faltou Tá Então Como Eu Já Tenho Aqui Fácil Vamos Colocar Aqui Um De 2 Gigas Faltou Isso Aqui Memória 512 Vou Colocar Dentro Da Pasta Cleo Aqui Normal Mesmo Faltou Tá Vou Deixar Na Descrição Também O Vídeo De Remoção De Legs Vai Estar Aí Agora Eu Vou Iniciar E Olha Pronto Agora O Cenário Já Carrega Normalmente Novas Texturas As Árvores Também Tá Tudo Ok Projeto Oblivion Só Altera Só Só Tem Uma Textura Igual Mesmo Então Vai Ser Difícil Achar Qual Que É Aquela Textura Que Pode Tá Bugando Mas Provavelmente Eu Não Vou Ver Ela Aqui Não O Cenário As Texturas Tudo Novo Tá Vendo Textura Da Parede Tudo Novo Novas Ruas De Asfaltos Olha Novas Calçadas Olha Olha Só Ruas De Paralelipípedo Vai Vai Ficar Muito Bom Se Você Colocar Aquele NB Series Sharpness Que Eu Já Postei Para Rodar A 60 Frames Por Segundo Olha As Árvores Aí Muito Legal Tem Uma Outra Área Aqui Que Mostra Melhor As Texturas Do Outro Lado Dessa Ponte Quando Você Inicia Um Novo Jogo Olha Só Os Outdoors Novos Apareceu Um Car Ali Carne Linguiças Agora Tu É Perdido Aqui Mas Você Pode Ver Que Tá Tudo Modificado Aqui Os Cenários As Texturas Tudo Bem Bem Mais Bem Mais Em HD As texturas Estão Bem mais Caprichadas Das Paredes Aqui Uma Coisa Que é Marca Registrada Desse Pack Do Forever É Essa Mulher Segurando Essa Arma Que é Adicionado Pela Textura Beleza Olha Vamos Desativar Opções Desativar Somente As Texturas Modificações Arquivos De Textura Tá Vendo Você Consegue Ler Normalmente Arquivos De Árvores Arquivos De Textura Pasta Data E Pasta Models Vamos Desativar Colocar Off E Desativou Olha A textura Original Do Jogo Que Diferença Só Desativar O Admod Já Faz Todo O Trabalho Ficou Só O Das Árvores Tá Vendo Vamos Ativar De Novo Modificações Aqui Texturas On Ativado E Tá Ativado Ok Agora Temos aqui O de Árvores E Texturas Aqui A prioridade É A prioridade De Carregamento Se Quer Que Se Você Tiver Muita Coisa Instalada Aí E Quer Que Primeiro Seja Recarregado Aqui Por Exemplo Que Nenhum Arquivo Que Tem Repetido Nas Duas Pastas Aqui Tanto Na Pasta Árvores Quanto Na Pasta Texturas Aquele Band Land Lá Tá Repetido Né Então Eu Quero Que Primeiro Carregue A Pasta Árvores No Jogo Para Poder Utilizar Aquele Arquivo Band Land Lá Primeiro Então Aumente A prioridade Dele Em 100% Ele Será O Primeiro De Todos A Ser Carregado E Se Tivesse Mais Coisas Aqui Por Exemplo Um Pack De Outros Outros Modos Instalados Eu Quero Que O Segundo Seja Texturas Vamos Colocar Aqui Mais Ou Menos 90% De Prioridade Aqui Vamos Colocar 90% Você Pode Estar Colocando Datas Também Você Pode Deixar Sem Ou Normal Como Como As Árvores Depende Desses Artivos Data Aqui E Models Para Poder Carregar No No Cenário Nos Novos Modificados Novas Árvores Que Foram Modificadas Vamos Deixar 100% Também Para Carregar Junto Com As Árvores Que Ele Também Está Sendo O Jogo Está Sendo Alterado Por Essa Data Aqui Modos Também Modos São Gramas Somente Gramas Então Posso Deixar Aqui Uns 70% Vai Que As Gramas Não São Tão Importantes Também Tá E Olha Beleza Vamos Ver Se Altera Alguma Coisa Aqui Ó Enable Login Vamos Desativar Não Vejo Nenhuma Vamos Iniciar Um Novo Jogo Para Ver Se Altera Alguma Coisa Não 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 altera Nada Não Deixar Para O Pessoal Que Os Autores Se Vê Aí Deixar Comentário Aí Para Falando A Real Função Né Aqui Caso Tiver Dando Pepino Bug Aí Alguma Coisa Você Pode Vim Aqui No Refresh Que É Um Reset Reiniciar Ou Se Você Tiver Durante O Jogo Ligado Aqui Ele Já Vai Automaticamente Deixa Sempre On Né Deixando Aqui On Toda Vez Que Você Ativar Ou Desativar Vamos Desativar Ele Automaticamente Desativa Cadê Opções Modificações Off Off Refresh Ele Tirou As Texturas Dos Arbustos Opções Configurações Modificações On A prioridade Está 100% Modificações Texturas Desativar Texturas Ele Automaticamente Desativa As Texturas Está Vendo Sumiu O Chão Opções Se Eu Desativar Aqui Automaticamente E Ativar As Texturas On Vamos Vamos Lá Ele Ativou A textura Vamos Iniciar Aqui Um Novo Jogo Ué Continua Ativado E Se Eu Diminui A Prioridade Vamos Testando É Sempre Testando Mesmo Para Saber Desativa Ok Desativado Opções Agora Desativa Aqui O Automático Desativado Automático Agora Ativa É Mesmo Desativando Automático Ele Está Ativando As Texturas Mas Não Tem Problema Não Mesmo Desativando Ele Está Ativando Tá Certo Deixar Aqui No Texturas Aqui 90% Que Eu Quero Que Ele Carregue Primeiro As Árvores Aliás É Em 100% E Depois Ele Carrega As Texturas Beleza Durante O Jogo É Possível Você Está Adicionando Também Os Fazendo Essas Modificações Mesmo Com O Jogo Aberto Assim Se Você Apertar Por Ex E Apertar A Tecla Da Janelinha Do Windows Sabe A Janelinha De Iniciar Ele Abre A Janelinha Abriu A Janelinha Né Você O Jogo Está Aberto Aqui Ó Aqui Embaixo Aqui Então Você Pode Estar Adicionando Coisas Aqui Durante O Jogo Aberto Mesmo Tá Então Vamos Adicionar Mais Alguma Coisa Textura Já Foi Aqui Ó Vamos Adicionar Aqui Um Pack De Armas Vou Abrir De Novo Aqui O Jogo Vamos Verificar As Armas Do Jogo Aqui Ó Quando Você Inicia Tá Tudo Original Ok Wear Pons Original Aqui Tudo Original Ó Certo Pausa Janelinha Do Windows No Teclado Aí Ó Vai Abrir Esse Menu De Inicial Tá Aí Aí Vocês Vão Fazer O Seguinte Vamos Adicionar Aqui O Pack De Armas Eu Já Tinha Aqui O Pack De Armas Do GTA 5 Que Eu Já Postei Tudo Que Eu Postei Aí Já Vai Estar No Esquema Então Vamos Lá Nova Pasta Dentro Da Pasta Do Mod Loader Arquivos Armas Somente Armas Quando Você For Instalar As Coisas Instale Tudo Separadinho Assim Uma Pasta Só De Textura Outra Só De Árvores Outra Só De Armas Outra Só De Carro Veículos Pra Você Ter O Controle Qualquer Coisa Errada Seja Fácil Você Tá Substituindo Ou Trocando Aí Ou Removendo Também Tanto Faz Arquivos De Armas Abre A Pasta Aqui Vamos Lá Faça Download Spark De Armas De GTA V No Meu Blog Tudo Vamos Ver Como Tá Aqui Olhar Primeiro Os Arquivos De Textura DFF TXD Tá Então Vamos Lá Selecionar Tudo Copiar Antes De Animações Deixa Eu Verificar Primeiro Se Tem Animações Também Aqui Misturado Que São Os Arquivos IFP Agrupar Por Tipo Não TXD Não Tem Animações Aqui Tem Aqui Animação De Paraquedas Isso Aqui É Uma Animação Então Clica Aqui Dentro Da Pasta Botão Direito Agrupar Por Tipo Tá Aí Você Procura Isso Aqui É Um Arquivo De Animação De Paraquedas Você Pode Colocar Junto Aqui Com As Armas Ou Pode Colocar Separado Isso Aqui Mas Eu Vou Colocar Junto Com As Armas Você Pode Criar Uma Outra Pasta Tipo Arquivos De Animações Aí Você Coloca Somente Este Arquivo Em Outra Pasta Mas Vou Colocar Junto Com As Armas Porque É Relacionado As Armas Então Organizar Selecionar Tudo Copiar E Coloca Aqui Colar Só vai Precisar Lembrar Que Tem Este Arquivo De Animação Aqui Porque Se For Estalar Outro Mod Que Também Utilize De Alguma Animação Parecida Disso Aqui Algum Outro Mod Que Mexa Nessas Animações De Do Lá De Mod Você Precisa Saber Para Não Ficar Repetido Então As Armas Estão Aqui Vamos Ver O Que Mais Adiciona Tem Da Pasta GTA San Andes Tem Mais Coisa Tem Um Pack De Áudio Vamos Ver Pode Colocar Tudo Assim Mesmo Pasta Cleo São Os Arquivos Cleo Esses Outros Arquivos Aqui Que Termina Com Cleo Devem Ser Substituído Aqui No Cleo Na Pasta Cleo Tá O Lodmod Aqui Não Vai Se Adaptar Bem Ainda Com Esses Mod Aqui Ele Não Reconhece Direito Então Você Deve Substituir Esses Três Arquivos Cleo Dentro Da Pasta Cleo Original Mesmo Do Cleo 4 Que Está Fora Da Pasta Model Nesta Pasta Cleo Aqui Tá E Tem Os Arquivos CS Aqui Que São Os Arquivos Cleo Que Trabalham Nas Funções Das Armas Que Eu Editei Então A melhor Forma De Instalar Isso Aqui Vamos Fazer O Seguinte Pasta Data Já Tem Uma Pasta Data Vamos Começar Pela Pasta Data A Pasta Audio Tem Um FX Resident Tudo Aqui Checkpoint Money Pasta Audio É o Seguinte Copia A Pasta Audio Ou Cria Aqui Uma Nova Pasta Audio Ele Reconhece O Audio Também Tá Eu Vou Estar Instalando Novos Audio Também O Modulo Loaded Também Reconhece Novos Áudios Instalados No jogo Vou Estar Instalando Aí Também Então Vamos Fazer Aqui Audio Criar Uma Nova Pasta Letra Maiúscula Para Poder Visualizar Melhor Abra Pasta Audio Copia Copiar E Colar Pasta Cleo Vamos Criar Aqui Uma Nova Pasta Cleo Também Ele Vai Reconhecer Também Aqui Os Cleo E Cleo Tá E Copiar Aqui Os Três Arquivos Somente Coloquem Esses Arquivos Aqui Dentro Da Pasta Cleo Do Loaded Mod Vamos Fazer Algo Melhor Como Tudo Isso Aqui É Relacionado Ao Não Mas Eu Tenho Que Deixar Assim Porque Eu Tava Pensando Agora Em Fazer Assim Arquivos De Armas Aí Como Eu Já Tenho Os Arquivos Vou Criar Uma Nova Pasta Aqui Armas Selecionar Todos Esses Arquivos Jogar Dentro Dessa Pasta Armas Copiar As Duas Pastas Do Áudio Que É Relacionado A Armas Também E A Pasta Cleo E Jogar Aqui Dentro Também Tá Quando Eu Quiser Desativar Essa Pasta É Só Colocar No On GTA Né Que Nê Tá Aqui Ó Pasta Cleo Copio Os Três Aqui Ó Copiar E Colar Como Isso Aqui É Do Cleo 4 É Pra GTA Que Não Tem O Cleo Mod Instalado Então Não Precisa Substituir Porque Eu Já Tenho Aqui Ó O Jogo Original Já Tá Até Funcionando Isso Aqui Esses Três Arquivos É Os Mesmos Tá Até A data Aqui É O Mesmo Não Precisa Substituir Daqui É O Livraria Cleo 4 Aqui Pra Quem Não Tem Então Não É Necessário Tá Vamos Aqui Ó Somente Na Na Pasta De Armas Aqui Ó Coloquei Tudo Relacionado A Armas Aqui Dentro Tá Então Tá Aí Armas E O Skin Do Travel Que É Pra Skin Selector Aqui Já É Outros 500 Aqui Aqui É Do Mod Skin Selector Então Vamos Lá Iniciando Aqui O Jogo De Novo Ele Já Estava Aberto O Jogo Tá Vendo E Vamos Inicial Já Alterou As Armas Não Precisou Fazer Nada Novas Armas Tá Vendo O Jogo Já Tava Aberto Isso Que É Muito Bom Também Só Você Adicionar A Pasta Ele Já Carrega Mudou Até O Icone De Salvar O Jogo Que Eu Que Modifiquei Essa Pastinha Do GTA 5 Que Bacana Deixa Eu Ver Não Dá Pra Ver Mas Tá Aí Aquele Áudio Lá Que Modificou Se Eu Não Me Engano É Do De Pegar Dinheiro Não Me Lembro Do Que É Não É Um Áudio Do Jogo Que Eu Adicionei É Outra Coisa É Alguma Outra Coisa Que Ele Modifica O Áudio Tá Original Do Jogo Tá Vendo É Que Eu Não Me Lembro Ó Os Novos Dinheiro Tá Vendo É Tudo Isso É Só O Pack De Armas Que Alter Tá Vendo Que Bacana Vamos Pausar Aqui Opções Mod E Modificações Armas Desativar Prioridade Pode Deixar 50 Mesmo E Não Desativou Opções Configurações Armas Está Desativado Vamos Dar Um Reset Para Ver Aqui Refresh Modificações É Clicar Aqui Com Enter Aperta Enter Nada Não Tiro Ah Tem que Trocar De Armas Da Mão Dele Só Trocar De Armas Porque Não Estava Saindo Da Mão Dele Mas Voltou Normal É Que Ele Fica Gravado A Última Arma Tá Aqui A Arma Girando Certo Vamos Lá Vamos Ativar De Novo Armas On Olha Pronto A mão Dele Ficou Original É Só Trocar Aí Volta Tudo Normal Tá Vendo Ah Tá Beleza Já instalou As armas Do GTA 5 Então Vamos Pausar Janelinha Do Windows Que Abriu Aqui O Pack De Armas Já Está Instalado Vamos Colocar Um pack De Carros Agora Pack De Carros Quando Eu Postar Os Pack De Veículos Não Vamos Primeiro De Pedestres Aqui Tem um Pack De Pedestres Aqui Que Está Aqui No Meu Blog Aqui Na Opção Do GTA Aqui Aqui No Download GTA Brasil Eu Tenho Aqueles Pedestres Tudo Misturado De Animes Aqui Pack De Pedestres Vamos Fazer O Download Né Não Descarta Isso Aqui É Enganação Clique Aqui Deu 5 Segundo Fechar Pack De Pads Misto Do GTA Brasil Aqui É O Primeiro Pack Que Eu Montei Na Vida Rapidinho Ele Vai Fazer No Download Só Esperar Depois Eu Vou Postar Vídeos Explicando Como Instalar Todos Esses Pets Meu Aqui O Pets Do Naruto Pets Do Dragon Ball Pets Do GTA 4 Esse Pets Aqui Do GTA Brasil Dentro Do Mod Load Sem Erro Nenhum Que É Até Fácil Você Não Vai Perder Nada Do Seu GTA Enquanto Tá Carregando Aqui Vamos Instalar Um Mapa Aqui Vai Temos Um Mapa Novo Então Vamos Ver Como É Que Tá Aqui O Mapa Do Jogo Original Tá Vendo Todo Desenhado Feão Todo Original Então Vamos 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 Instalar O Mapa Aqui Dentro O Mapa Como É Só O Mapa Mesmo Então Pode Pôr Aí Deixa Eu Ver O Que Nós Temos Aqui Radar Aqui Essa Daqui É A Textura Do Mapa Aqui Novo Mapa Em 3D Então Vamos Vamos Lá Radar Aqui Vou Criar Nova Pasta Aqui Arquivos Radar Para Saber Que É O Radar Aqui Selecionar Tudo Copiar Colar Ok Volta Que Mais IMG Editor Isso Aqui Não É Nada E Tem A Pasta Models Aqui Fronten Vamos Colocar Para Ver Copiar Eu Já Tenho A Pasta Models Aqui Tá Vendo Abre Ela E Coloca Pasta Models Vamos Confirmar Se Na Pasta Models Original Tem Esse Arquivo Fronten Fronten N2 Fronten N2 Tem Tá Aqui Então Tá Certo A Localização Tem Glace Aqui Também Confere Para Ver Se Tá Certinho Do Mesmo Jeito Igual Do Arquivo Original Models Aqui Glace Fronten Ok Vamos Ver O Que Modificou Olha O Mapa O Jogo Não Foi Nem Fechei O Jogo Olha Que Bacana Não É Necessário Fechar O Jogo Modificou Tudinho Esse Aqui É O Mapa Em Alto Relevo 3D Né O 3D O Modelo Olha Só Que Legal Esse Fronten Aí Eu Não Lembro O que Ele Modificou As Letras Tá Tudo Igual É O Mapa Tá Todo Modificado Aqui Esse Fronten Aí Deixa Deixa Verificar Só O Que Ele Altera Cadê Vamos Verificar O Que Ele Altera Aqui Mapa 3D Cadê Mapa 3D Ah Ele Altera Os Loads Screen Do Jogo Não Em Que Momento Que Aparece Esse Loads Screen Mas Ele Altera Bom Baixei Aqui O Radar Já Foi Instalado 3D Funcionando Né Radar Quando Eu postar Os Novos Radar Vai Estar No Esquema Também Tem Um Monte Aqui Comigo Aqui Um Pack De Pads Aqui Então Vai Instalar O Pack De Pedestes Estraia Quando Eu Postar Pads Vou Deixar Tudo No Esquema Tudo Que Eu Postar Para Instalar Dentro Do Mod Load Eu Vou Deixar Tudo No Esquema Tá Então Tá Aqui Extraiu Vamos Abrir Aqui Aqui Tá Todos Os Arquivos Eu Já Conheço O Arquivo DFF E Conheço Também O TXD Aqui É Todos Os Personagens Do Jogo Os Pedestres Aqui É Mais Misturado Vamos Criar Aqui Uma Nova Pasta E Escrever Aqui Ó Arquivos Vou Colocar PED Aqui PED Que Eu Sei Que É Pedestres Selecionar Tudo Organizar Selecionar Tudo Copiar Colar Beleza Copiou Colou Inicia Aqui O Jogo Que Já Tá Minimizado Continuar Vamos Ver O Polvo Na Rua Como É Que Tá Caso Não Carregue No Primeiro Momento Ó Ok Ó Já Apareceu Jack Sparrow Caso Não Carregue Vem Aqui No Opções Configurações E Refresh Modification Não Sei Nem Falar Inglês Mas Tá Aqui Ó Que É Reiniciar As Modificações Ele Vai Recarregar Tudo Ó Clica Aqui O Enter Aqui Já Era Continuar Olha Aí Apareceu Jack Sparrow Olha Aí O Hunter Caçador Do Resident Evil 50 Cents Blade Que Mó Bagunça Cachorro Lobo Ó Olha Só Esses cachorros Aqui São Sua Gang Viu Clica Nele E Chama Eles Para Membro De Gang São Pessoal Da Grove Street Só Mirar Neles E Apertar Tecla G Isso Vem Atrás De Você E É Tudo Bagunçado Ficou Bem Legal Novas Putas Aqui Ó Homer Simpson Olha Que Legal Dá Pra Fazer Uma Zoeira Quem Gosta De Zoeira O Chimpanzé De Madagascar Tá Todos Todos Os PDS São Modificados Beleza Pausar Minimiza Agora Pac De Pedestres Funcionando Agora Pac De Veículos Aqui Vamos Lá Então Eu tenho Instalado Aqui O Pac De Ped Certo Então Você Tem Que Saber O Que Você Tem Instalado Aí No Seu Jogo Como Já Disse Vamos Colocar Os Veículos Sempre Abra Os Arquivos As Pastas Pra Ver O Que Tem Tá Quando Você Fazer Download Então Aí Você Vai Conhecendo Os Arquivos Do Jogo Tá Então Já Sei Que Os Arquivos DFF TXD São Os Veículos Admiral Alpha Tudo Esse Aqui É o Pack De Veículos Do GTA São Paulo Brasil Túnica Que É o Meu Bem Antigo Meu Primeiro Pack Que Eu Montei Acho Que Tem Veículo Aqui Que Nem Tem Mais Pra Vocês Acharem Pra Fazer Download Então Antigo Que É Então Vamos Lá Vou Instalar Os Veículos Então Nova Pasta Arquivos Veículos 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 Eu Não Coloquei Acento Não Coloque Acento Veículos Se Colocar Acento A letra Vai Ficar Uma Outra No Lugar Doida Para Para Não Ficar Estranho Deixa Assim Sem Acento Nenhum Então Abrir Organizar Selecionar Copiar Com o Botão Direito Joga Dentro Da Pasta Veículos Pumba Volta Repare Que Todas As Pastas Arquivos É Somente Arquivos Armas Aqui D F T X D Como As Armas Precisa De Cleo Mod Só Das Armas Aqui E Um Áudio De Efeito Aqui Que Eu Não Lembro Que É Que Ele Modifica Arquivos De Arbre Só Arquivo DF E TXD De Pedestre Arquivos DF E TXD Radar Aqui É Só TXD Texturas EDF TXD E Veículos DF TXD Bom Data Eu Sei Que Nessa Data Aqui Tem Algumas Coisas Das Árvores E Também Tem Do Radar Só Que Eu Não Vou Colocar Essas Duas Pastas Aqui Dentro Da Pasta Árvores Igual Eu Fiz Das Armas Tá Porque A Pasta Data E A Pasta Models Aqui No Jogo Elas São Cruciais Para O Funcionamento Correto Do Jogo Tá Então Eu Deixo Separado Aqui Porque Vamos Lá Temos Aqui Alguns Arquivos Que Serão Todos São Adicionados Na Pasta Data Então Eu Vou Abrir Aqui A Pasta Data Copiar E Colar Eu Já Sei Que Eles Não Estão Aqui Ainda Porque São De Veículos Podem Colocar Tudo Junto Aqui Na Pasta Data Do Mod Loader Tem Skin De Policiais Que São Os Policiais Brasileiros Como Eu Já Tenho Um Pack De Pads Aqui O Que Eu Vou Fazer Eu Vou Pegar Os Skins Como Eu Deixar Tudo Separadinho Uma Pasta Só De Veículos Ou Pasta Só De Skins Vou Selecionar Todos Os Skins Eu Quero Os Skins De Policiais Brasileiros Copiar E Vou Substituir Pelo Os Que Já Estão Aqui Na Pasta Pads Vou Colar Aqui Dentro Colar Selecionar Substituir 28 Arquivos Pronto Eu Quero Que Apareça Esses Skins Tá Na Pasta Pads Você Pode Usar O Skin Selector Você Pode Fazer Download De Novos Skins Usar Skin Selector Pra Poder Ver O Nome Dos Skins Dos Pedestres Tipo Balas As Gang E Vai E Vai Substituindo Aqui Nessa Pasta Pads Vai Jogando Aqui Você Vê Lá No Skin Selector Com Jogo Ligado Aqui Eu Não Tenho Ele Aqui Mas Você Vê Qual É O Skin O Policial Já Substituiu O Policial E As Motos Algumas Pode Aparecer Assim É Normal Sem A roda Da Frente Mas Depois Elas Vão Aparecendo Normalmente Inteirinha É Que Essa Moto Aqui Já Estava Parada No Cenário Estacionada Quando Substituiu Ela Tira A roda Dianteira É Normal Olha Os Veículos Aí Vai Sair Logo Serigueja Vou Deixar Todos Os Veículos Ajustados As Rodas Altura Das Rodas Para Não Ficar Abaixo Do Chão Tudo Eu Vou Verificar Tudo Então Pode Ser Que Demore E Postar As Coisas Aí Tá Olha Porque Eu Vou Estar Verificando Tudo Mas Está Aí Os Veículos Tudo Ok Está Vendo Já Está Ficando Um GTA Tuning Já Ó Tá Vendo Então Como Eu Disse Os Pedestres Tanto Pedestres Quanto Veículo Tá Tanto Pedestres Quanto Veículo Você Vê Lá O Nome Do Pedestre Ó B4 B4 B5B Ó Cada Nome É Um Pedestre Dá Para Você Ver Pelo Skin Selector Que Eu Tenho Até Um Víde Tutorial De Skin Selector Como Você Está Lá Vocês Façam O Download De Um Skin Tipo Por Exemplo Pack De Skins Ostentação Que Eu Postei Escolhe Um Personagem Um Bonequinho Renomeia Quero Substituir O Before Renomeia Lá Do Do Pack Ostentação Skin Que Você Quer Que Ele Fique No Lugar E Substitui Aqui Na Pasta Models De Peds Aqui Assim Você Vai Saber Que Só Tem Pedestes Nesta Pasta Aqui Só Tem Pedestes Tem Pack De Lembrando Tem Pack De Texturas Tá Se Você Baixar Em Algum Outro Lugar Pack De Texturas Que Vem Tanto Texturas De Do Cenário Também Vem Misturado Com Essas Texturas Texturas De De Árvores Que Nem Eu Já Demonstrei Também Vem Algumas Árvores Armas Quer Dizer Vem Textura De Armas Novas Algumas Vem Textura De Pedestres Também Novos Pedestres Tudo Misturado Num Lugar Só Então Quando Eu Vou Postar Eu Vou Postar Tudo Separado Pedestres Armas Tudo Se Vier Nesses Packs Aí Vocês Abriram Vocês Já Vão Saber O Que Fazer Tá Caso Vocês Façam Download De Um Pack De Texturas E Joguem Aqui Na Passa Texturas E Nesse Pack Vem Também Alguns Pedestres Tá Aí Você Pode Aí Eu Já Não Sei Eu Vou Postar Tudo Que Eu Tenho Tudo Separadinho Mas Saber Quais Quais Se Tem Aqui Nos Pedestres Aí Eu Já Nem Sei Menor Deixa Eu Tô Pensando Aqui Uma Maneira Para Você Descobrir Se Você Jogar Um Pack De Texturas Aqui Dentro Da Pasta Texturas E Se Também Tiver Carros E Pedestres Pode Ser Que Os Pedestres Da Aqui Buguem Com Os Da Textura Os Pedestres Separado Ah O Jeito É Eu Recomendar Vocês Baixarem Do Meu Blog Mesmo Tá Mas Vocês Testem Aí Vocês Testem Aí Porque Às Vezes Pode Ter Texturas Aí Quando Você Vai Olhar Aqui Na Pasta Textura Você Só Vai Achar Alguns Pedestres Aí Eles Vão Estar Espalhado Por Aqui Nas Texturas Aqui Eu Vou Postando Aí Vocês Vão Vendo Aí Vocês Vão Ter Que Se Virar Também Né Mamada Veículos Instalados Adicionei Pack De Carros Aqui Eu Vou Postar Todos Os Arquivos Car Coca Grupo Tudo Atualizado Bonitinho Então Já Temos Aí Instalamos Já O Projeto Oblivion Também As Novas Texturas Pack De Armas Mapas Pack De Certo Certo Então Continuando Aqui Deixa eu Ver Tá Gravando Continuando Aqui Vamos Colocar Eu Vou Postar Também Alguns Prédios Novos Essas Coisas Mais Cenários Novos Você Também Pode Estar Modificando Aqui Tem Aqui Tipo Novos Prédios Em San Fierro Por Exemplo Aqui Então Vou Postar Assim Bonitinho Dentro Da Pasta GTA San Andres Pasta Data E Maps Só Que Olha O Seguinte Como Eu Disse A Pasta Data Aqui Em Modas É Crucial Para O Correto Funcionamento Do Seu GTA San Andres E Aqui Ele Vai Alterar Quando Você Abre Aqui Vai Abrindo Vai Abrindo San Fierro Você Vai Abrir Aqui Para Data Mapas E Já Tem San Fierro Que É San Fierro Do Projeto Oblivion Então Aqui Ele Já Está Alterando As Árvores A Melhor Forma De Você Testar Isso Aqui É Como Você Já Tem Aqui Provavelmente Você Vai Guardar Esse Arquivo Aqui Isso Aqui É Seu Backup Tá Você Já Tem Aqui Ó A Melhor Forma Mesmo Você Pode Tá Fazendo O Seguinte Se Eu Colocar Volta Aqui Se Ele Vai Reconhecer O Mod Loader Mas Dependendo Da Modificação Que Ele Fizer No Cenário Ele Pode Travar O Jogo Ele Pode Carregar Os Dois Ao Mesmo Tempo Sabe Na Hora Que Eu Iniciar Aqui Pode Carregar As Árvores E O Cenário Dos Prédios Vamos Fazer Um Teste Aqui É San Fierro Né Ó Iniciar Aqui Não Deu Nada Só Que É Eu Ter Um Yeah Sei Vamos Fazer Vamos Lá Para San Fierro Agora Então Vamos Editar Aqui O Salve Game Aqui Ó Load Localização Cadê San Fierro Salva Yes Pronto Vamos Lá Para San Fierro Vamos Ver Se Salvou Salvou Olha Não Colocou Então Ele Já Tinha Carregado O Essas Árvores Aí Ó Então Vamos Ver Se Ele Pelo Menos Reconheceu O Arquivo Não Reconheceu Aqui Aqui Reconheceu Aqui Ó Ele Apareceu Aqui Né E Está Ativado Só Que Não Tem Prédio Nenhum Aqui Então Vamos Fazer O Seguinte Opções Negócio É Você Ir Sempre Testando Árvores Vou Desativar E Vou Voltar Nada Aqui Ó Não Tem Prédios Opções Opções Árvores Ativar Aí As Árvores Voltam Mas Os Prédio Não Tá Aqui Ele Tá Reconhecendo Somente As Árvias É É É Se O Modulo Ad Escolhesse Apenas Um Uma Pasta SF Que É A pasta De Modificação Então Isso Aqui Eu Vou Tirar Daqui Desfazer Eu Recomendo Sempre Fazer O Seguinte Testando Como Como Você Já Tem Essa Pasta Guardada Aqui No Projeto Oblivion Você Vai Fazer O Seguinte Você Vai Copiar Esses Arquivos Copiar E Substituir Ó Tá Vendo É Até Maior Tá Vendo Substituir Tudo Ele Apenas Vai Modificar As Árvores Então Como Eu Estou Adicionando Um Novo Cenário Então Ele Vai Em vez De Árvores Colocar Os Prédios Ó Vamos Ver Nada Aqui Opções Reiniciar Verificar Se Está Ativada Aqui Ó Árvores Árvores Não Aqui ó Pasta Data Que Eu Adicionei Tem A Opção Next Que É Pra Ir Pra Frente Se Você Tiver Muitas Pastas Aí Estalada Já E Prever Que É Pra Voltar Pra Trás Aqui Não Está Carregando As Árvores Vamos Carregar Um Novo Jogo Nada Desse Novos Prédios Aqui Onde É Que Estão Esses Novos Prédios Acabou Foi Fechando O Jogo Vamos Abrir De Novo Aqui Opa Jogo Errado Vamos Iniciando De Novo Carre Carregar 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 Agora Apareceu Os Prédios Tá Vendo Mesmo Eu Dando O Reiniciar O Refresh Não Tinha Aparecido Tá Vendo Já Colocou Até Essa Ponte Nova Os Novos Prédios Funcionando Então Eu Recomendo Mesmo Substituir Não Deu Problema Nas Árvores As Árvores Continuam Aqui Aqueles Arquivos Lá Apenas Iam Adicionar Um Pouco A Mais De Árvores Feilong Vedita Os Novos Prédios Aí Bacana Bacana Funcionando Tudo Ok Então Tá Aí Já Estamos Tunando O GTA Funcionou Então Eu Recomendo Fazer Assim E Substituindo Sempre Os Arquivos Daqui Não Colocar Repetidos Tipo Em outras Pastas Que nem Eu acabei De fazer Eu tinha Colocado SF Aqui Somente A pasta Aqui Vocês viram Que aconteceu Que não Deu Então Tive Que reiniciar O jogo Ficar Uma Maneira Mais Segura Você Ter O Controle Então Já Temos Novos Prédios E É Isso Aí O que Mais Aqui O Lua de Mod Reconhece Vamos Ver Aqui Animações Temos Aqui Um Pack De Animações Aqui Ó É Vamos Ver Animações Vou Pegar Aquele Meu Pack De Animações Lá Que é Bem Mais Caprichado Cês Vocês Pode Estar Baixando Aí Na Descrição Animações Deixa eu Ver Se é Esse Daqui Ó É Esse Pack De Animações Aqui Vamos Armas Aqui ó Agrupar Por Tipo Tinha um arquivo Aqui AFP Para Chute Ele é AFP Só que Deixa eu ver Para Chute Ó E Para Chute Tá Vendo O que Que eu Vou Fazer Vou Fazer Aqui ó Uma Nova Pasta Nova Pasta Arquivos IFP Vou Colocar IFP Porque Eu Sei Que IFP São Animações Ó Arquivos IFP Então Vou Copiar Todas Copiar E Colar Beleza Temos aqui O Para Chute Né Que Ele 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 É Repetido Se Caso Eu Já Tivesse Instalado Primeiro As Animações Eu Iria Fazer O Seguinte Depois Se Caso Eu Tivesse Instalado Primeiro As Animações E Depois Estivesse Instalado As Armas Eu Iria Fazer O Seguinte O Que Me Interessa Mais É A Animação Das Armas Animação Do Para Quedas Então Vem Aqui Na Arma Como Eu Sei Que Tem Um Arquivo IFP Aqui Eu Vou Recortar Ele Como Eu Já Tenho Qualquer Coisa O Pack Guardado Das Armas Tá Então Vou Recortar Ele E Jogar Dentro Do IFP Vou Manter Todos Os Arquivos IFP Aqui Dentro Colar Tá vendo Que ele é Até Maior Tá vendo Então Ele É O Mais Importante Para Mim Das Armas Que É O Para Quedas Então Tá Não Vou Deixar Repetido Não Para Não Ter Trabalho De Ficar Procurando Defeito Adicionado Aqui Os Arquivos E Animações Vamos Ver Aqui Na Pasta GTA San Andreas O Que É Necessário Pasta Anime Pede IFP Então Vou Criar Aqui Uma Nova Pasta Anime Letra Maiúscula Mesmo Anime E Copiar Aqui Pede Copiar E Colar Pasta Cleo Essa Pasta Cleo Aqui Contém Alguns Arquivos Cleo Tá Vendo Só Você Clica Aqui Agrupar Por Tipo X3 Aqui Não É Necessário Só Para Quem Não Tem Cleo Mod Instalado O O Que Me Interessa É Esses Quatro Aqui Então Esses Quatro Aqui Eles Vão Comandar As Animações Você Você Pode Fazer O Seguinte Como Aqui É Animações Você Pode Criar Fazer O Mesmo Esquemas Aqui Das Armas Né Mesmo Esquemas Das Armas Você Pode Colocar Dentro Da Pasta Anime Que Eu Sei Que É Animação Cria Aqui Nova Pasta Cleo Pode Criar Aqui Que Aqui É Só Relacionada A Animação Copiar E Colar Tá Deixa Aqui Dentro Que Aqui É Anima Pasta Anime Então Eu Sei Que Todos Esses Cleo Aqui Vai Comandar As Animações Somente Animações Tá Ah Lembrando De uma Coisa Quando Vocês Fizerem Download De Pack De Armas E Vinha Animações Aqui Instalem Sempre As Animações Que Vinherem Nos Packs De Armas Como Prioridade Viu Se Caso Venha Você Sempre Tem Que Dar Uma Olhada Aí Que Alguns Packs De Armas Que Eu Já Postei Tem As Animações Misturadas Aqui Quando Você For Colocar E For Fazer Desse Esquema Aqui Coloca Sempre As Animações Aqui Por Cima Dessas Animações Como Prioridade Então Vamos Lá Coloquei Já Na Pasta Anime Pasta Cleo Que Aqui É Só Animações Mesmo Relacionado A Este Pad FP Os Arquivos Cleo E Vamos Ver Aqui Temos A Pasta Data Animação De Grupo Deft Weapon Aqui Na Pasta Data Vamos Colocar Sempre Dentro Da Mesma Pasta Data Copiar E Colar Vamos Ver Aqui Relacionado Ao Cleo O Que Eu Vou Adicionar Vai Vim Esse Aqui Outfit Isso Daqui São Armas Pelo Corpo Este Mod Aqui Este Mod Aqui Só Vai Funcionar Quando Aqui Quando Você Coloca Aqui No Jogo Mesmo Dentro Do Jogo Alguns Arquivos Cleo Se Eu Não Tiver Enganado Esse Plug Az Que A Gente Instalou Sabe Esse Silente Az Aqui É É É É Para Você Colocar Dentro Dessa Pasta Script Todos Esses Plung Que For Az Para Ele Ter Um Funcionamento Perfeito Com Mais Segurança Só Que Eu Acho Que Esse Outfit Não Funciona Aqui Dentro Você Tem Que Deixar Aqui Para Ele Ter Armas Pelo Corpo Então Vamos Testar Primeiras Animações Aqui Vamos Iniciar Carregando O CJ A animação O CJ Está Normal De boa Vamos Iniciar Um Novo Jogo Nada Ainda Vamos Recarregar Aqui Refresh Nada Vamos Sair Então E Reiniciar O Jogo Iniciar O Jogo Rapidamente Começar A Carregar Agora Funcionou Já Repare Que A Pose Do CJ Já Mudou Antes Ele Ficava Reto Agora Funcionou O Pad IFP Que É Esta Animação Aqui Principal Para Carregar Ela Tive Que Reiniciar O Jogo Então Está Aqui Anime Pasta Anime Vou Desativá-la Para Ver Se Ele Voltou Normal Não Só Se Eu Reiniciar O Jogo Ele Continua Ativado Mesmo Se Eu Der O Refresh Aqui Ele Continua De Lado Está Vendo O Mais Importante Que Ele Reconhece Tá Vou Ativar De Novo Anime Que É O Pad FP Que Eu Sei Que Está Aqui Dentro Junto Com Os Cleo E Tudo Mais Ele Anda Está Vendo Essa Animação Aqui Em vez De Ele Correr Ele Anda É Invertido Estilo De GTA 4 Então Essa É A Animação Ele Pula O Jeito De Segurar A Arma Tudo Novo Então Aqui Eu Já Sei Que Ele Está Funcionando Beleza Ele Já Troca De Arma Igual GTA 4 É Novo Também Ele Não Tinha Esse Esquema Está Vendo Mudança De Troca De Armas Agora Faltou O Arquivo Outfit Que É Só Esses Dois Aqui Se Eu Colocar Tipo Aqui Dentro Ele Não Vai Reconhecer Vou Criar Uma Pasta Aqui Vou Colocar Só O Nome Qual Que É GTA San Andras E Vou Copiar E Colar Já Fez Um Barulho Que Não Reconheceu Nem Abri O Jogo Ele Fez Um Tão Então As Armas Pelo Corpo Ele Não Vai Ele Não Reconhece Arquivos Aze Então A melhor Forma De Instalar Esses Arquivos Aqui Recortar E Colocar Dentro Da Pasta Do Jogo Mesmo Original Aqui Se Eu Não Me Engano Nem Aqui No Script Vamos Ver Vou Colocar Dentro Do Script Aqui Tá Então Vou Deletar Isso Aqui Coloquei Aqui Dentro Do Script Vamos Ver Se Ele Vai Carregar Normalmente Vamos Pegar Algumas Armas Aqui Nada Não Tem Nenhuma Arma No Corpo Dele Vamos Sair Desfazer Cadê Script Recortar Colar Esse Arquivo Script Aqui Se você Baixar No Meu Blog Esse Mod De Arma Pelo Corpo Vai Vim Um Arquivo Cleo Para Você Adicionar Dentro A Pasta Cleo Esse Arquivo Cleo Ele Altera Alguns Cleo Mods A Velocidade Do 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 Mod Todos Os Cleo Mods Que Você Adicionar Se Tiver Se Arquivo Junto Aí Na Pasta Cleo Ele Vai Alterar Olha Já Colocou Arma Pelo Corpo Tá Vendo Funcionou O Asilo Ad Não Reconheceu Esse Outfit Aí Mas Ele Só Tem Duas Garrafas De Um Lado Assim E Uma Arma Porque Está No Nível 1 Viu Você Tem Que Aumentar O Nível De 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 Copeta Mesma Coisa Só Tem Uma Então É Assim Mesmo Já Está Funcionando Já Armas Pelo Corpo Agora Você Já Entendeu Né Então Removam Resumindo Quando Vem Vocês Instalar Esse Outfit Aqui Não Instale O Cleo Mod Que Vem Junto Com Esse Outfit Aqui O Cleo Coloca Só Esses Dois Arquivos Mesmo Aqui Dentro O Resto Não Precisa Instalar Bom Já Está Tudo Funcionando Reinicio O Jogo Né Animações Vamos Ver O Que Mais Temos Aqui Ó Sons Novos Sons Dá Para Instalar Aqui Também Ó Temos Aqui Os Sons Do GTA Brasil Deixa Eu Dar Um Pipoco Aqui Para Vocês Verem Normal Ó Ó Ó Tudo Original Do Jogo Tá Ok Vamos Lá Na Pasta Moade Abrir Aqui Ó Novos Sons Tá Aqui Ó Que Eu Já Postei Vários No Meu Blog Tem A Pasta Áudio Tá Já Tá No Esquema Que Eu Coloquei Então Vamos Criar Aqui Ó Nova Pasta Escrever Aqui Ó Áudio Pasta Áudio Vamos Copiar E Colocar Aqui Dentro Da Pasta Áudio Eu Lembro Tá Que Eu Acabei Adicionando Aqui Uma Pasta Áudio Também Era Das Armas Aqui Ó Áudio Só Que Esse Arquivo Aqui É Check Ponte Dinheiro Acho Que Não Era Nem Para Ter Ido Não Vai Fazer A Função Nenhuma Não Não Era Nada Com Esse Pack De Áudios Aqui Ó Que É Totalmente Diferente Tá Não Se Preocupem Vamos Ver Aqui Ó GTA Sandria Já Vamos Aqui Aumentar Não Ativou Vamos Fazer O Refresh Aqui Nada Então Tem Que Reiniciar O Jogo Mesmo Vamos Reiniciar O Jogo A Animação Deixa Nem Ele Correr Essa Nova Animação Dentro Da Casa Ele Não Corre Olha O Novo Áudio Tá Vendo Ele Reconhece Isso Aqui é O meu Pack De Áudio Deu Tilt Por Alguma Coisa Não Sei O Que É Então Vamos Fechar O Jogo E Abrir De Novo Pode Ter Sido Meu PC Pode Ter Sido O Jogo Que Bugou Vamos Abrir De Novo A Unica Coisa Que Eu Instalei Aqui Foi O Pack De Áudio Por Último Som Bem Violento Tá Vendo Tudo Novo Faltou Uma Granada Tô Sem Cléomod Aqui De Armas Mas Ele Também O Lord Moad Reconhece Pack De Sons Também Os Pack De Sons Que Eu Já Postei No Meu Blog Você Pode Estar Adicionando Aí Mas Adicione Um De Cada Vez Remove Um Adicione Um Outro E Assim Vai Não Coloca Todos Junto Não Olha Até as Freadas O GTA Já está Quase Que Fodástico Falta Só Um NB Series Fodida Já Era Olha Olha Show Que show Os cachorros Atirando Bom Pack De Áudio Reconheceu Também Foi Necessário Reiniciar O Jogo Porque As Vez Você Pode Instalar E Pensa Que Não Funcionou Então O Melhor Método É Reiniciar O Jogo E O Que Mais Nós Temos Aqui Temos Também Load Screen Novo Som Já Foi Load Screen Vai Você Quer Instalar Um Novo Load Screen Aqui Dentro Da Pasta Mod Loader Então Temos Aqui Abre Aí O Load Screen Que Eu Já Postei Também No Meu Blog Do Universo Troll Abre Tem As Pastas De Backup Que São Os Arquivos Originais E Aqui O O Mod Aqui Pasta Cleo Pasta Models E Já Era Bom Aqui Os Load Screen Vamos Colocar Aqui As Pastas Models São Os Frontings Lembra Que Eu Já Tinha Modificado Um Fronting Aqui Na Pasta Models Já Tinha Um Então Eu Quero O Novo Fronting Aqui Então Copiar E Colar Substitui Pasta Cleo A Única Coisa Que Tem Diferente Aqui É Este Rame Aqui Que É Necessário Colocar Ele Para Ele Abrir A Imagem Do Dos Dos Novos As Novas Imagens Então Eu Recomendo Colocar Este Arquivo Aqui Que Ele É Um Arquivo Cleo Rame Dentro Da Pasta Do Cleo Do Jogo Mesmo Não Na Pasta Load Mas Na Pasta Do Jogo Onde Já Tem Até O Main Fix Aqui Então Somente Tudo Caso Você Quiser Copiar Tudo Você Pode Copiar Porque Tudo Que Eu Posto É Cleo 4.1 Então Você Pode Copiar Isso Tudo Caso Você Esteja Usando Está Vendo É Tudo Mesmo Tamanho Opa O jogo Está Ligado Então Tem Que Reiniciar O Jogo Para Ele Poder Reconhecer Esse Rame Aqui Tá Esse Rame Cleo Os Outros Não Vai Substituir Porque O Meu Jogo Está Apenas Minimizado E Aqui Os Arquivos Para Funcionar O Cleo 4.1 Vamos Ver Aqui Se Ele Carrega Já Ele Já Carrega Tá Vendo A Imagem Como Está Pequenininha Na Tela Mas Ele Carrega Tá Vendo Os Novos Ícones Que Acabei De Adicionar No Mapa Tá Vendo Letra L Tudo Novo Tá Vendo Que Bacana Tá Vendo O Mapinha Do Planeta Terra Como Está Pequeno Na Terra Só Você Reiniciar O Jogo Para Ele Reconhecer Aquele Arquivo Hammer Esses Dois Arquivos Aqui Agora Vou Reiniciar Abriu Tudo Grandão Foi Até Rápido Demais E Olha Que Bacana Olha Que Bonito Agora Tá Tudo Normal Carregar Lade Screen Tudo Normal Beleza Também Tem Aqui Um Lade Screen To Dragon Ball Z Que É O Mesmo Esquema Tem A Pasta Cleo Que É O Rame Apenas E A Pasta Models Vamos Substituir Para Ver O Que Acontece Então Vamos Lá Txd Copiar Na Pasta Models Colar Vou Sempre Substituir Tudo Para Não Ter Conflito Nenhum E Olha Já Alterou Já Olha Que Louco Olha Só Que Bacana Muito Bom O Mod Loado Carrega Tudo O Que Mais Temos Aqui E Temos Os Cleo Mods Também Agora Tem Alguns Cleo Mods Aqui Que É Alguns Básicos Do Jogo Mesmo Como Você Pode Estar Instalando Aí Como Eu Já Sei Que Está Tudo Ok Com Com Os Cleo Aqui De Explosão O Jogo Está Rodando De Boa Né Vocês Tem Que Testar Os Cleo Mods Relacionado A Animações Também Tem O Cleo Mods Relacionado Apenas As Armas E Deixa Eu Acho Que Só Cleo Mods E Só De Árvores E Armas Isso Eu Sei Que Tem Aqui Vamos Criar Uma Nova Pasta E Vamos Colocar Aí Vamos Escrever Cleo Mistos Variados Ou Tanto Faz Escreve Uma Nova Pasta Vamos Colocar Aqui Cleo Mods Teleport Deixa Eu Verificar Você Pode Fazer O Seguinte Você Pode Vim Aqui Copiar Colar A pasta Aqui Dentro Tá Você Guarda Essa Outra Aqui Original Remova Esses Arquivos Que Não Tem Nada A Ver Que São Para Quem Não Tem O Cleo Deixa Apenas O Arquivo CS Tá Vendo Final CS Aqui Que É O Arquivo Teleport Esses Arquivos Aqui Vai Dentro Da Pasta GTA Sandus Que Para Quem Não Tem O Cleo E É Tudo Cleo 3 Ainda Isso Aqui Mas Funciona Direitinho No Cleo 4 Então Vou Colocar Aqui O Mod De Tele Transporte Teleport O Segundo Mod Aqui É O Menu Que É O Seletor De Armas Então Eu Posso Colocar Ele Assim Mesmo Tá Então Eu Volto Aqui Uma Pasta Coloco Ele Assim Mesmo Sempre Abrindo E Verificando Se Tiver Fotos Ou Arquivo De Texto Você Pode Deixar Se Por Ventura Eu Acabei Deletando Deixa Eu Colocar De Volta Se Por Ventura Ele Ficar Você Pode Deixar Esses Arquivos Aqui Mesmo Se Boa Aqui Eu Que Não Gosto De Deixar Mas Você Pode Deixar Isso É Do Cleo 3 Provavelmente Não Vai Atrapalhar Não Vamos Fazer Um Test Logo Aqui Aquilo Ali É Os Arquivos Para Ativar Cleo 3 Então Tele Para Ele Poder Reconhecer Vamos Testar Aqui Marcar Um Local No Mapa O Seletor De Armas Ele Reconheceu Aqui Agora O Teletransporte Marca O Local No Mapa Contra XZ Não Está Se Teletransportando Não Está X Y É X Y Que Tem Que Apertar Então Vamos X Y Funcionou Se Teletransportou Beleza Está Tudo Funcionando Mesmo Notando Esses Arquivos Aqui Pode Deixar Eles Então Tem Problema Não Então Rear Para o Menu Trocar De roupa Em Qualquer Lugar Pode Colocar Com Foto E Arquivo De Texto Mesmo Você Só Precisa Saber O Nome Da Pasta Mesmo Caso Você Quiser Remover Ele E O Outro Cléomod Aqui É O Veículo Spal Seletor De Veículos Está Vendo Pode Deixar Assim Mesmo Essa Bagunça Mesmo Copiar Colar Vamos Ver Se Ele Já Carrega Os Cléomod Vou Apertar Aqui A Tecla 7 Não Carregou Cléomod Quando Você Adiciona É Bom Você Reiniciar Um Novo Jogo Se Travar Você Já Remove Você Já Remove Os Últimos As Últimas Pastas Que Você Instalou De Mod Tá Como Aqui Não Travou Vou Apertar Tecla Número 7 Já Apareceu Aí Tá Vendo E Os Veículos Brasileiros Aí Que Bacana Vamos Desativar Eu Coloquei O Barracos Ele Não Carregou Ele Não Tá Carregando Barracos Então É O Seguinte Opções Mod Desativar Os Veículos Cadê Veículos Aqui Off Prioridade Da 50 Voltou Barracos O Bom É Colocar Os Veículos Na Prioridade 100 Porque Constantemente O Jogo Tá Carregando Eles Pra Evitar Qualquer Tipo De Conflito Na Hora Do Carregamento Vamos Colocar 100 Assim Ele Vai Carregar Junto Com O Cenário Quando O Veículo For Aparecendo Deixar 100% Pra Evitar Qualquer Tipo De Erro Porque Tem Os Veículos Que São Pesados Demais Demora Só Esse Barracos Aqui Que Não Tá Carregando Tem Algum Problema Aí Por Isso Que Eu Tenho Que Verificar Antes Todos Os Veículos Pra Ver Se Tá Funcionando Direitinho Só O Barracas Que Não Tá Carregando Eu Vem Desativo De Novo Aqui Que Eu Acho Que Deve Tá Com Problema No Handling E É Isso Aí Seletor De Roupa Só Apertar Tecla 3 Aqui Já Aparece Também Tá Vendo Tá Tudo Funcionando Os Cram Mod Tudo Através Do Mod Loader Aí Quando Eu For Postar As Coisas Aí Eu Vou Testando Tudo Antes Que Nem Esse Pack De Veículos Aí Do Pra Ver Se Tem Algum Problema Com Veículo Barracas Pode Ser Que Tá No Handling Né Ou Data Que Não Esteja Deixando Ele Carregar Aqui Através Do Mod Loader Mas Os Quatro Mods Tá Funcionando Os Cleo Mods Ó Aqui São Os Mods Básicos Por Exemplo Aqui Que São Os Mods Mistos Que Eu Uso Normalmente Você Pode Criar Uma Outra Pasta Eu Criar Aqui Uma Nova Pasta E Vou Instalar Aqui Por Exemplo Os Poderes Aqui Transform Transform De Goku Então Criar Uma Pasta Aqui Ó Colocar Aqui Ó Cleo Poderes Que É Só Os Cleo Mods De Poderes Aqui Transform Transform De Goku Tá Essa Pasta Aqui Ela Vai Vim Assim Ó Vamos Verificar Tem Opcional Quando Vim É Escrito Opcional Eu Posso Colocar Tudo Assim Quando Vim É Escrito Opcional Lembra Que O Que Eu Falei Aqui No Começo Do Víde Sobre Esse Pontinho Aqui Ó Ele O Mod Load Ele Não Reconhece A Pasta Que Tem Esse Pontinho Aqui Na Frente Então Que É Opcional Aqui Ó O Mod Tá Aqui Ó Abre O Mod Ó Tem A Pasta Cleo E O Áudio Os Arquivos De Áudio Né E O Arquivo Cleo O Opcional Que É Sem Vozes É O Cleo E O Novos Arquivos De Áudio Tá Repetindo Então Eu Vou Colocar O Pontinho Aqui Na Frente Desta Nesta Nesse Nesta Pasta Aqui Ó Pra Ele Não Ser Reconhecido Ou Você Remove Essa Pasta Daqui Porque Não Pode Deixar Repetido Né Senão Ele Não Vai Saber Qual Que Vai Carregar Se Da Pasta Mods Aqui Da Cleo Ou Da Pasta Aqui Cleo Aqui Ó Tá Eu Não Quero Que Ele Carregue Este Quero Que Carregue Este Tem Os Arquivos Que Você Pode Deixar Tudo Aqui De Boa Pode Deixar Transformação De Goku Ele É Ele É O Que Ó Ele Repete Aqui Ó Esses Esquins Aqui Eu Já Tenho Alguns Esquins Aqui No Pad Tá Mas Não Tem Problema Você Não Precisa Substituir Aqui Não Faça Primeiro O Teste Aqui Com Direto No Mod Deixa Dentro Do Mod Então Vamos Lá Vamos Recortar Aqui Tem O Poder Do Kamehamehameha Também Adiciona Os Mod Tá Tudo Ok Os Comandos Também E O Poder De Voar Como Super Sayajin Então Vamos Recortar Aqui Poderes Aqui A pasta Só De Poderes Eu Sei Que Eu Estou Estalando Só De Poderes Então Pode Deixar Os Esquins Do Goku Aqui Dentro Mesmo Tá Porque Quando O Cleo Mod Carregar Ele Vai Carregar Os Pedestres Que Estão Dentro Dessa Pasta Dele Mesmo Vamos Fazer Novo Jogo Que É O Método Mais Garantido Mesmo Download Game Vamos Fazer O Goku SSJ Ativou A Transformação Também Ativou Só Sair Bom Ativou O Mod Transformação Para O Goku Vamos Ver Se Ele Vai Adicionar O Skin Do Goku Tecla Número É Muito Poder Bom Esse Não É O Goku Então O Próximo Skin Que Ele Vai Adicionar Não Vai Ser Goku Então Vamos Fazer O Seguinte Vamos Poder De Voar Cadê Não Transformação Então Vamos Adicionar Isso Aqui Que Eu Sei Que É Skins Ali Vamos Tentar Um Método Diferente Primeiro Vamos Lá No Opções Configurações Modificações Aqui No Pad Tá Cinquenta Já Vamos Aumentar A Prioridade Do Poderes Cadê A pasta Não Tá Aqui Vem Aqui Next Que É Próximo Significa Próximo Poderes Colocar Prioridade 100% Eu Quero Que Ele Carregue Primeiro Os Skins Que Estão Aqui Nesta Pasta 100% Vamos Carregar Aqui Um Novo Jogo E Testar Pra Ver Se Agora Aparece O Goku Né SSJ3 Aí Viram Facinho Em E E Os Peds Continuam Na Rua Tá Vendo Eu Não Precisei Desativar Os Pedestres Só Coloca O Que Você Quer Que Carregue Primeiro Como Prioridade Que Bacana Então Agora Vai Funcionar O Outro Vamos Ver A Outra Transformação Esta Transformação Super Os Poderes Do Super Faiyajin Face 2 Faiyajin 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 o cléo mod funcionou perfeitamente só os arquivos de efeitos a explosão animação de explosão tá vendo que bacana quando explode ele sai voando na explosão quando os efeitos que não estão certos não são esses efeitos vamos dar uma verificada que na pasta modus ó pasta modus tem aqui os efeitos e não carregou os efeitos os efeitos a melhor forma de fazer carregar esses efeitos vamos ver aqui nessa pasta modus não tem efeitos vamos vamos opções fazer que eu reflete os reiniciar de novo novo jogo que está aqui os efeitos não estão carregando os efeitos originais do jogo eu vou sair do jogo e vou iniciar de novo que eu ainda não havia saído do jogo quero ver se ele vai carregar que a pasta já está 100% a prioridade né vamos iniciar o jogo errado é aqui ó então vamos iniciar aqui um novo jogo nem carregou vamos de novo meu salve game também é tudo bugado então vou iniciar um novo jogo bem melhor sempre inicia um novo jogo nunca fique carregando salve game porque meu salve game tudo bugado então nem iniciar agora sim os efeitos tá vendo esses aos efeitos então toda vez que adicionar cleo modus eu recomendo reiniciar o jogo que provavelmente ele acaba não carregando todos os componentes da pasta lá do da pasta no ar de modo vou fazer de novo aqui ó transformação ss j3 como ele já está lá em prioridade 100% cadê próxima pasta poderes já está 100% tá vendo enquanto os pedestres estão em 50% vamos fazer a transformação vocês viram novos efeitos agora agora sim ó agora ele tem a áurea tá vendo essa transformação supera os poderes do super faiyajin fase 2 o Abertura Essa é a transformação do Super Saiyajin em fase 3 Agora sim, esses são os efeitos reais do mod, tá vendo? Porque ele carregou primeiramente os efeitos deste mod que está em prioridade 100% E assim vocês já entenderam, né? Se quiser que carregue os efeitos É só colocar a prioridade acima Ah, agora apareceu, aquele áudio lá que tinha na pasta da anime É o áudio disso aqui Que ele já adiciona automaticamente Isso aqui é o áudio do pack de armas, ele adiciona essas armas no chão É porque eu não tinha reiniciado naquela hora o jogo para poder ativar Só reiniciar Olha o efeito de voar Com a fumacinha de jato, tudo ok Tá tudo funcionando Certo Já vamos testar logo aqui o Kamehameha 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 E tudo ok funcionando aí Show de bola Beleza? Vamos fazer um teste final, ó Vai que você quer colocar outros poderes Vamos fazer aqui um teste aqui, ó Então um pack de mods de Naruto aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos colocar um pack aqui que eu já utilizei aqui Que eu sei que tá funcionando Então vamos lá Deixa eu ver Isso aqui Vou instalar esse aqui, ó Jutsu de Kakashi que eu já postei, ó Né? Então se vocês forem querer fazer, ó Vou colocar Ele também tem uma pasta de models aqui com efeitos Tão vendo? Já tem a do Dragon Ball Z os efeitos aqui do Dragon Ball Z, né? Arquivos, ó Os efeitos, ó Então eu não vou apagar não Eu vou deixar Só vou renomear pra mim saber, ó Que aqui só tem poderes do Dragon Ball Z Poderes Dragon Ball Z Não pode ser Então Como eu vou ter que reiniciar o jogo mesmo Eu vou fechar o jogo pra mim poder renomear Poderes Dragon Ball Z Agora eu vou criar uma nova pasta Aqui, ó Cleo Poderes Arruma aí Poderes Naruto Do anime Naruto Então Cadê? Isso daqui é o que tá atualizado Então Vou copiar E colar aqui, ó Que é os poderes de Kakashi Atualizado Tem a Comandos aqui, ó Kakashi Deixa eu decorar um aqui A tecla T E J Tá Vamos ver Agora eu inicio o jogo Começar Vamos escrever aqui Kakashi Apareceu o Kakashi Ó, funcionou Tá vendo? Letra T E J Show, hein? Só que Esses efeitos É do Goku Do Dragon Ball Z Mas são bem parecidos, ó Tá? Bom, se eu quero utilizar os efeitos Do Real do Kakashi Vamos fazer o mesmo esquema Que a gente fez com o Dragon Ball Z Ó, Next Pra mudar aqui as pastas Ó, só ir apertando aqui Até você achar Dragon Ball Z Ó, ah não Ele voltou ao normal Porque eu renomeei Tá vendo? Então Vamos deixar 50% E do Naruto aqui, ó Eu quero os efeitos do Kakashi Vamos botar aqui Só aumentar um pouquinho Já vai resolver, eu acho Vamos fazer um teste aqui, ó Colocar 75% Saia do jogo Né? Tem que reiniciar Pra ele reconhecer E inicia de novo Kakashi Escreve aí Kakashi 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 É, os efeitos são bem parecidos Letra T e J Opa Explosão acabou pegando nele Bom, e fechou o jogo Pode ser Que aconteça De algum Cleomod Entrar em conflito Então Você vai ter que saber Aqui, ó Opções Vai ter que saber Quais as pastas Que contém Cleomods Essa pasta anime Tem Cleomod Então eu vou desativá-la Qual pasta mais tem Cleomod Você pode estar desativando E Cleomods que altere o jogo E essa pasta mistos Aqui, ó Que tem aqueles Cleomod Mas os Cleomod Mistos eu sei que não altera Mas é bom desativar Só pra fazer o teste mesmo Os poderes de Goku Não vai Também interferir No mod do Kakashi Então eu vou iniciar aqui, ó Kakashi Caso comece a travar o jogo Assim, ó Você pode ir Desativando As pastas Que contenham Cleomods, tá? Aí você já vai descobrir Qual pasta Contém o Cleomods Que esteja Entrando em conflito Que nem eu acabei de fazer, ó Pasta misto, ó Desativado E a pasta Anime Que eu sei que tem Cleomods Desativado Pasta armas Também contém Cleomods Mas eu vou deixar ativado Só pra ver, ó Aí eu vou testar Letra T E J Do mesmo jeitinho Que travou naquela hora Vai direitinho Às vezes pode travar Mesmo sem ser Cleomods nenhum Atrapalhando Trava por Alguma coisa do PC Mesmo Olha, tudo funciona Aí você pode pausar Ler de novo lá O Jutsu Tecla U e Ctrl Vamos ver se eu sei Aqui E é isso aí, galera Beleza? Bom, agora Tudo funcionando Pelo menos eu dei as dicas De como vocês vão poder Estar utilizando E é isso aí E é isso aí, ó Jutsus Você pode ir colocando Jutsus Caso você queira Colocar Esta pasta aqui, ó De Jutsus Por exemplo Direta aqui, ó Ó, vou tirar aqui, ó Poderes de Naruto Você pode ir colocando Vários poderes aqui, né Naruto Ou você pode Recortar ela daqui, ó Remover daqui E colocar ela direto Aqui, ó Só que você tem que Iniciar o jogo Tem que fechar o jogo E colocar direto aqui Porque assim você pode Também ativá-la E desativá-la Tipo, ó Poderes Naruto, ó Recortar E Colar Você pode colocar aqui, ó Direto aqui Aí ele vai reconhecer Direto Esta pasta aqui Você pode estar Ativando e desativando Esta pasta aqui Contém um poder, né Igual outros poderes Dragon Ball Z Você pode recortar Porque se você Porque o Lorde Mode Vai reconhecer sempre A pasta que tiver aqui Não as pastas Dos poderes Ele vai reconhecer Esta pasta aqui, ó Que é o modo de poderes Então quando você Desativar ela no menu Vai desativar Todos Se você recortar Recortar e colocar Tudo aqui, ó Aí ele vai reconhecer Uma por uma Você pode até apagar Essa poderes Que está vazia Aí você vai poder Desativar Uma por uma Se você quiser Desativar o poder De voar E deixar as outras duas Kamehameha e transformação Você também pode, ó Vou iniciar aqui, ó Aí você escolhe O método Melhor pra você Aí E ir testando Os seus mods Opções, ó Opções, ó Modificações Next Olha aqui Aqui, ó Poder de voar Como o Sayajin Está aqui De baixo Poder Kamehameha Merrá Kamehameha E transformação E aqui também Está o de Kakao Mod resub Atualizado De Kakashi Pasta modus Pasta data E tudo vai funcionar Normalmente Vamos ver o do Goku Aqui, ó SSJ 3 É, transformação Super Sayajin Tudo funcionando E o do Kakashi Também está aqui, ó Kakashi Também está aí, ó Dá uma mistureba E o Kamehameha Também está aqui Vamos tentar Dar logo Um Kamehameha Com o Kakashi Deixa eu tentar Centralizar A Altica O Super Shidori Kamehameha E se eu quiser Fazer a transformação Do Goku Também, ó Esta transformação Supera os poderes Do Super Sayajin Face 2 Do Super Sayajin Do Super Sayajin A Altja A Altra A Altra G hör A Altra A Altra A Altra A Altra A Altra Olha o Goku aí Essa é a transformação do Super Saiyajin Fase 3 O O Kakasha Não sei se vocês repararam que o Goku agora está com a mão no bolso Vamos lá ver Aqui ó Modificações Tem uma animação também aqui Prioridade está 50 Ele reconheceu a animação Pad e FP Que veio aqui na pasta Kakashi Antes da animação Da pasta anime Que era de GTA 4 Ele deu prioridade Ao Cléomod Por isso que o Goku está com a mão no bolso assim Já não está mais de lado Mas eu posso fazer até o Jutsu Deixa eu ver se dá para fazer Qual que era? Letra T e J Era T e J Só que Com certeza pode travar o jogo Essa mistureba aí O Goku fazendo o Shidori E é isso aí galera Tudo funcionando aí Milagre que ainda não travou Agora travou Porque Essa mistureba aí De Cléomods Funcionando ao mesmo tempo Dois Cléomods Diferente Então vamos lá E é isso aí galera Então Acho que eu já coloquei tudo Funcionou tudo Ah Outra coisa aqui Overdose efeitos Se você for Instalar Overdose efeitos Novos arquivos De De efeitos Eu recomendo sempre Fazer esse esquema Das pastinhas Data E pasta models Tá Então você Aí vocês Colocam Substituem Copiar Data E colar Ele já tem Eu vou colocar O efeito overdose Ele já tem O surfifo Surfifo O arquivo Que se eu não me engano Era da pasta Do project oblivion Do project oblivion Se eu não me engano É aqui Mas Como você já tem A pasta aqui Guardada Que você vai guardar Aí como Caso você queira usar Depois Então substitui Tudo aí Que pedi O objeto também Porque você vai Estalar novo Aqui É o Novos efeitos Overdose efeitos Copiar Efeito na pasta models E colar Aí você faz Aquele esquema Coloca Prioridade Nos poderes Que você vai testar Novos efeitos Se você Caso tiver Algum Outro mod Que também Contenha Os arquivos De efeitos Efeitos Tá vendo Esses dois arquivos Vocês coloquem A prioridade Da pasta models Em 100% E diminui A das outras pastas Aí você Após isso Reinicia o jogo Para ele poder Reconhecer Primeira pasta models Que será Esses arquivos De efeitos E assim Por diante Tá Vocês já entenderam Mais ou menos Quando eu for Postar também Outras texturas Com certeza Vocês vão querer Testar Você pode Estar fazendo O seguinte Você já tem Essas texturas Do GTA Forever Deixa eu ver Tem um Parque de ruas Aqui Eu tenho aqui Umas novas Ruas Aqui Por exemplo Deixa eu ver Ruas do Brasil Deixa eu ver Se eu tenho As ruas Aqui Tá uma bagunça Aqui Aqui ó Tem ruas Do Brasil Aqui Tem as fotos Das ruas E tudo Aí você Quer testar As ruas Vocês guardem Seus arquivos Da pasta Forever Que você fez O download Caso você Queira adicionar De novo Essa pasta De texturas Ela já tem As ruas Você pode Estar fazendo O seguinte Organizar Aqui ó Na pasta Das ruas Do Brasil Organizar Selecionar Copiar E substituir As que já tem Aqui ó Tá vendo É até maior A do Brasil É menor Tamanho Substituir tudo Que não vai dar problema Não Não tem problema Não Quando eu postar Eu vou deixar Tudo organizado Separar Os arquivos De árvores De árvores E veículos E pedestres Tudo Pra ter somente Texturas De ruas Ou de paredes Iniciei o jogo Vamos ver Ele vai mudar Apenas A textura Das ruas Você pode Estar fazendo Isso aí Também Com outras Texturas Vamos ver Se modifico As ruas A animação De cacaxe Olha agora A rua Como é que tal Tá vendo Ruas brasileiras Já mudou A textura Tem a faixa Aqui ó Tá vendo Se você não gostar Dessas ruas Você pode Escolher outro Parque de ruas Que eu estiver Postando aí E substituindo Aqui dentro Da pasta texturas Se você quiser Colocar De volta Os arquivos Forever Aí você vai fazer O seguinte Ou você pode Jogar Selecionar Todos os arquivos E jogar aqui dentro Substituir Ou você faz O seguinte Você seleciona Tudo E manda Para a lixeira Delete Deleta tudo Para evitar Que fique Alguns arquivos Do 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 outro Pax De texturas Misturado aqui E E cola Tudo De novo Do inicio Você pode Substituindo Ou ir colando Vocês fiquem A vontade Pelo menos Você vai saber Que aqui Só vai ter As texturas Dentro dessa pasta Tá Não vai estar Misturado com Veículos E tudo mais Você vai poder Ter um controle Ali Então aqui Vai colocando A textura E testando No seu GTA San Andreas Continuando Aqui com a instalação Por exemplo Se agora Se vocês Foram instalar Um Skybox Que é aquele Cell Mais realístico Para o GTA San Andreas A maioria Vem tudo Fácil Básico Vai vir Os arquivos Cleo E o arquivo Img Aqui Então você pode Fazer o seguinte Os arquivos Cleo Tem este Arquivo Aqui por exemplo Este modelo Aqui Que é o Arquivo Cleo Quando Ele é Cleo Você pode Colocar direto Aqui dentro Do Do Da pasta Cleo Mesmo Para ele Ficar tudo Junto Pode Deixar De boa E este Daqui Do Skybox Você pode Colocar dentro Da pasta Loader Mesmo Ele é Apenas Dois Dois Arquivos Então Vamos Substituir Aqui Vamos Renome Aqui Nova Escrever Sky Copiar Colar Inicio Inicio O jogo Sempre Reinicio O jogo Vamos Ver Olha Um Novo Céu Os Skybox Olha Só Que Bonito Que Fica Né Facinho Instalar Os Skybox É O Céu Dentro De caixas De caixas Fica Bem Realístico Né São Vários Modelos Que Tem Vou Estar Postando Aí Agora Os Lens Fleires Já São Um Pouco Mais Complicado Porque Existem Vários Modelos Tá Existem Vários Modelos Bugam Bastante Com Mod Loader Eles Bugam Porque Ele Trabalha Muito Com Os Efeitos Aqui Partículas Depende De cada Lens Fleires Eu vou Testando E vou Postando Aí O que Eu Consegui Adaptar Aí Para que Funcione Junto Com Modulo Loader Então Vou Deixar Para Depois E Mesmo Eu Colocando Esses Arquivos Aqui Dentro Do Jogo Ou Dentro Do Script Eles Vão Ficar Bugando Direto Daqui Eu Vou Deixar Para Depois Para Quando Eu Postar Eles Eu Posto Com Tutorial Então É Isso Aí Scarbox Está Facinho Também Vocês Vão Adicionando Os Cleo E Testando Um Por Um Tá E O esquema Aqui Quando Eu For Postando E Quando Vocês For Instalar Alguma Coisa Que Precisa Alterar Aqui Esse Arquivo Data Vocês Eu Vou Postar Assim Eu Tenho Um Arquivo Aqui Do Asa Delta De Diego For Fun Que É O Mod De Asa Delta Quando Vocês Leiam Aqui Tem Os Comandos O Arquivo Comandos Que Eu Coloquei E Dentro Da Pasta Do Mod Tem Um Estrutorial De Instalação Eu Sempre Vou Colocar Assim Quando For Necessário Adicionar Alguma Coisa Aqui Dentro Da Pasta GTA Data Aqui Da Pasta Não Dentro Arquivo GTA Ponto Data Vocês Vão Clicar Com Botão Direito Propriedades Alterar Bloco De Notas OK Vocês Vão Abrir Vocês Vão Ler Abro Arquivo Na Pasta Data Tata 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 E Em cima Da Linha Aqui Por Exemplo Dando Um Exemplo Adicione A Seguinte Linha Que É Essa Da Aqui Ó Tá Vendo Copiar Em cima Dessa Linha Aqui Que É Essa Primeira Linha Aqui Ó Vocês Vão Dar Um Espaço Aqui E Colar Ó Tá Isso Aqui É Só Um Exemplo Quando Eu For Postar As Coisa Nos Arquivos Tutoriais Pra Fazer Tudo Certinho Tá Se Você Não Quiser Alterar Este Aqui Se Você Tiver Começando A Instalação Em Um GTA Santos Original Do Zero Não GTA Modificado Você Pode Copiar Esse Arquivo E Deixar Dentro Da Pasta Loada Aqui Mesmo Deixar Ele Aqui Junto Com A Pasta Data Pode Deixar Ele Aqui Também Tá Eu Vou Instalar Aqui O Skin Selector Deixa Eu Ver Aqui O Cleo Mod Eu Tenho Aqui O Skin Selector O Mod Skin Selector Onde É Necessário Alterar Esse Arquivo Data Então Vamos Instalar Aqui Tem A Pasta Cleo E A Pasta Data Eu Vou Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Copiar Aqui Essa Pasta Que Ela É O E Vou Colocar Aqui Dentro Dos Onde Está Aqui Dos Cleo Mistos Vou Colar Vou Renomear Skin Selector Para Saber Que Isso Aqui É Os Cleo Do Skin Selector Pode Deixar Dentro Depois Aí Vocês Vejam O Tutorial Para Poder Adicionar Aqui Os Arquivos Vocês Removam Essa Reiko Aqui Delete Ela E Adiciona Novos Skins E Agora Vocês Alteram Aqui Na Pasta Data Que É Para Ficar Igual A Este Aqui Vocês Vão Adicionar Esta Linha Aqui Copiar E Adicionar Aqui Está Vendo Ele Já Está Com Real Aqui Lembra Que Eu Falei No Início Que É O Que Faz Carregar As Plantas Debaixo Da Água Deu Um Espaço E Cola Adiciona Skin E Fecha Tá Tá Ó Vou Vou Mostrar Como Vai Funcionar Direitinho Porque Eu Vou Até Apagar O Daqui Ó Como se Ele Tivesse Original Ó Vou Até Deixar Apagado Tá Vou Deixar Só O Da Pasta Modulo Aqui ó O Data Ele ó Os Dois Arquivos Tá Aí Vamos Iniciar Vamos Reiniciar O Jogo Pra Ter Uma Deixar Mais Garantido O Funcionamento Reiniciando Aqui Vamos Começar Logo Aqui Na Praia Ó O Jogo Inicia Normalmente Vamos Ver O Skin Selector Vamos Ver Se Se A Se 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 Tá Lá No Fundo Da Água É Que O GTA Ponto Data Que Tá Sendo Carregado Do Que Tá Dentro Do Mod Loada Olha Só Que Bonita A Água Olha Como Ficou Bonito Tá Vendo Tá Funcionando Só O Skin Select Que Não Estou Ativando Modulo Other Ah Tá O Skin Select Parece Que Não Vai Funcionar Aqui Então O Skin Select Não Funciona Aqui Então Vou Fazer O Segundo Eu Vou Recortar Tudo Por Caso Desse Arquivo Eu Acho Que É Por Caso Desse Aqui Skin . Img Ele Precisa Reconhecer Esse Aqui Vamos Recortar Ele Colocar Dentro Da Pasta Cleo Original Mesmo Aqui Colar Substitui Aqui Vamos Deletar Essa Pasta Aqui Skin Select Vamos Ver Se Reiniciar No Jogo Ele Funciona Agora Funcionou Tá Vendo Então Se O Cleo Mod Não Funcionar Aqui Dentro Do Mod Loader Dependendo Do Cleo Mod Vocês Adicionem Aqui Normalmente Que Nem Skin Select Só Funcionou Aqui Dentro Não Funcionou Dentro Da Pasta Mod Loader Tá Então Funcionou Já Ativou Olha Ativou Só Tem Skin Dessa Reco Ele Trava Tá Bugado Essa Skin Da Reco Skin Da Reco Tá Bugado Vamos Botar Um Novo Aqui Copiar Aqui Um Novo Substituir As Vezes Tem Muita Gente Que Instala Skin Selector E Não Funciona É Por Car Desse Skin Dessa Reco Que Vem Original Ela Trava Se Você Não Deletar Ela Então Olha Os Esquinhos Do Park Estentação Que Eu Postei Anteriormente Funciona Tudo Tudinho Tá Ele Errei Tá Tudo Aí Os Veículos Estão Desativados Vamos Ativar Novos Efeitos E É Isso Aí Galera Beleza Tudo Funcionando Direitinho Creio que Não Estou Esquecendo De Nada Então Beleza Então Galera Então Tá Tudo Aí Leia Os Arquivos Tutoriais Que Eu Colocar Junto Que Tudo Vai Dar Certo Aí Pra Vocês Aqui Tá Original Mantenha Original Acho Que O Melhor Método Mesmo É Você Sempre Ir Alterando Os Arquivos Das Pastas Que Estiverem Aqui Cria Uma Pasta Data E Vai Colocando Direitinho Tudo Aqui Como Se Fosse O GTA Original E A Pasta Models A Mema Coisa Se Você Quiser Pegar E Remover Os Efeitos Da Pasta Dos Poderes Vocês Podem Remover Recortar E Colocar Na Pasta Models Também Pra Ficar Sempre Carregando Um Único Tipo De Arquivo Efeitos Em vez De Se Ficar Colocando A Prioridade Direto Pode Acabar Esquecendo Qual Colocou Então Sempre Vai Instalando Como Se Aqui Dentro Fosse O Seu GTA Principal Então É Isso Aí Beleza Então Galera Então Fui